Sebastião Cavalcante, vice-presidente Cícero Alves de Pontes, primeiro-secretário Silvio Cleito Pimentel de Brito, segundo-secretário João Batista Santos da Silva, vereador Antônio Pacheco Sintra, vereador Bruno Cavalcante Braga, vereador Diogo Cavalcante Gomes, vereador Evânio Marinho da Silva, vereador Léo da Ação Social, vereador Jari C. Araújo de Oliveira Júnior, vereador João Medeiros de Oliveira, vereador José Nilton da Silva, vereador Rinaldo Alixeira Teixeira Pontes, Rinaldo Alexandre Teixeira Pontes, vereadora Rosneide Lima de Arruda, vereador Valdem Fernandes de Maceiro. Declaro aberta a nona sessão ordinária, convido os vereadores para ficarmos de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, Deus teclado em Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja a Deus da Vossa vontade, aqui na terra como no céu, que com a nossa e cada dia, Deus da Eus, perdoar a nossa e cada dia, assim como nós, Deus da Ação, que Deus que teclado em Vosso, vai lutar com o alto. Amém. Passo para o primeiro secretário fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da oitava sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano de 2023. Aos 27 dias do ano... Avento pedido de dispensa de leitura da ata, coloque em discussão a ata da sessão anterior. Em discussão. Não tem o que querer discutir, coloque em votação. Quem aprovar, para a senhora como está. Aprovado por unanimidade. Passo para o primeiro secretário fazer a leitura do ofício 37, barra 124 da Secretaria Municipal para a Câmara Municipal. Ofício número 37, barra 2024, da Secretaria Municipal de Saúde para a Câmara dos Vereadores. São Bento Luna, 26 de março de 2024. Assunto. Resposta ao ofício 064, barra 2024, a ilustríssimo senhor Avanil Cavalcante, presidente. Cumprimentando a vossa senhoria, vimos através do presente responder o ofício 64, barra 2024, do requerimento número 3, barra 2024, de autoria do vereador Avanil Sebastião Cavalcante, que consta nos arquivos da Secretaria de Saúde a aquisição de 38 camas hospitalares. Dessas 14 se encontram nos domicílios com pacientes que necessitam do uso das mesmas, conforme termos de empréstimo em anexo, as demais se encontram em uso do Hospital Municipal Dr. José Antônio Siqueira Neto. Em anexo, temos termos de empréstimo de cama hospitalar, sem mais para o momento, reter os autostimos em consideração. Ofício número 41, barra 2024. Ofício do gabinete número 041, barra 2024, somente do UNA, 1º de abril de 2024. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Somente do UNA, assunto, encaminhamento de prestação de contas anual referente ao ano de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, por meio deste, vimos respeitosamente a encaminhar a apreciação de vossa excelência e dos demais membros dessa ilustre casa legislativa à prestação de contas anual do exercício 2023, conforme preceitua a legislação vigente. Salientamos que, em cumprimento às normativas legais referidas à prestação de contas, também foi devidamente encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado para os devidos procedimentos em análise e julgamento. Ressaltamos o empenho e a transparência da Administração Municipal na gestão dos recursos públicos, buscando sempre o cumprimento das metas estabelecidas e a eficiência na aplicação dos recursos em prol do bem-estar da população. Colocamos à disposição para qualquer esclarecimento adicionais que se fizer necessário acerca dos dados apresentados. Sem mais para o momento, renovamos os votos de elevado estima e consideração. Ante a senhora, Pedro Alexandre Medeiros de Souza, por efeito. Veja só, vocês querem que leia... Essa prestação... Essa prestação vai para o Tribunal de Contas, ela tem que vir informar a Câmara. A prestação de contas. Se vocês quiserem que faça a leitura, são mais de 200 páginas. Se não está em PDF, eu passo para cada variador. Decidam. Cada variador recebe PDF. Tá bom? Quase para manter o secretário o ofício 956-2024 do pré-vundo. Prévio de pré-vundo. O ofício 956-2024 de Bárbara Valença, da Previdência para a Câmara dos Vereadores Islândia Galvão, data 1 de 4 de 2024. Senhores envolvidos, do pré-vundo, prestação de contas 2024. Excelentíssimo Presidente da Câmara dos Vereadores da Casa Islândia Galvão Cavalcante, senhor Avonil Sebastião Cavalcante, através do presente, nos dirigimos a vossa excelência para encaminhar a prestação de contas do exercício 2024 no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de São Mento do UNA. Sem mais para o momento, reiteramos o ofício de consideração respeitosamente, Bárbara de Melo Valença. Prestação de contas 2023. Identificação de gestores e ordenadores de despesas, item 2 do anexo décimo da resolução do Tribunal de Contas, número 216, barra 2023. Identificação de titular, gestor, nome, Eunice Oliveira Alves, CPF 009, barra 601, 243, 90. Endereço residencial, terceiro atravessa Joaquim Nabuco, número 198, somente do UNA. Cargo em função de diretora, presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos, somente do UNA, Prevuna. Ato de exignação, portaria, número 3, barra 2021. Ato de exoneração, portaria, gabinete do prefeito, 290, barra 2023. Período de cargo, função 1 do 1, 2021, a 1 do 5, 2023. Prestação de Contas, 2023. Identificação de gestores e ordenadores de despesas, item 2 do anexo décimo da resolução do Tribunal de Contas, número 216, barra 2023. Identificação de titular, titular gestor. Nome, Bárbara de Melo Valença, CPF 08, número 5, 203, 144, 06. Endereço residencial, primeiro através das duplicaxias, 36 cento, somente do UNA. Cargo, função, diretora, presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos, somente do UNA, Prevuna. Ato de exignação, portaria, 29, barra 2023. Período de cargo, função 2 do 2, 2023, 31 do 2, 2023. O ato de nomeação continua vigente. Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, recebido de entrega de prestação de contas, Código de Recebimento Eletrônico 132, 76, barra 2024, exercício 2023, unidade de juros adicionada, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos, Somente do UNA, tipo prestação de contas, gestão, recebemos através do sistema de processo eletrônico e tribunal de contas do Estado de Pernambuco. Nesta data, a prestação de contas da unidade de juros adicionada acima identificada. Aqui está também a prestação de contas do Prevuna. Cada vereador vai receber também em PDF. Está bom assim? Passa para o secretário ler a pauta da sessão. Pauta da nona sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2024. Em requerimento, o número 9, barra 2024, de autoria do vereador João Mendeiro de Oliveira, que requer ao presidente da Câmara Municipal que proceda com a realização de uma audiência pública para tratar a respeito do abastecimento de água de Somente Nuna, devendo para a sua realização ser convidados representantes da Compesa, do Ministério Público, do Prefeito Pedro Alexandre Mendes de Sousa e da Deputada Estadual Débora Almeida, bem como população somentense em geral. Indicação legislativa número 53, barra 2024, de autoria do vereador Pachequinho, Antônio Pacheco Sintra, que indica ao governo do Estado de Pernambuco que disponibilize máquinas para que possa ser efetuada em parceria com a municipalidade e a recuperação da estrada que liga Somente Nuna à Vila do Espírito Santo. Indicação legislativa número 57, barra 2024, de autoria do vereador Cidico-Lei do Hospital, Cidico-Lei Pimentel de Brito, que indica ao Prefeito que por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura proceda com a manutenção das caixas de esgoto e troca das manilhas das avenidas Ana Lúcia Teixeira Ponte e Heriberto Pereira Costa, antigas travessas de loteamento de Santa Afonso, precisamente entre as ruas Robert Lando de Lima Corrêa e Maria do Carmo da Silva, antiga Rua 5 e Rua 6, bem como que proceda com a recuperação dos acessos enquanto a pavimentação não ocorre. Do lado esquerdo, da Rua Zugo, Leonardo Costa de Farias e Maria do Carmo Silva, antiga Rua 10 e Rua 11, todas situadas no bairro Santa Afonso. Indicação legislativa número 58, barra 2024, de autoria da vereadora Neide do Hospital, Rosa Neide Lima de Arruda, que indica ao Prefeito que por meio da Secretaria Municipal de Saúde designa um médico da Rede Municipal de Saúde para fazer atendimentos mensais no centro de Itapera. Indicação legislativa número 59, barra 2024, de autoria da vereadora Neide do Hospital, Rosa Neide Lima de Arruda, que quer por meio da Secretaria Municipal de Saúde possa proceder com a descontização de um veículo exclusivo para a busca de pacientes em alta hospitalar em outros municípios. Indicação legislativa número 60, barra 2024, de autoria da vereadora Cícero da Rua Nova, Cícero Alves de Ponte, que indica ao Prefeito que proceda com a construção da sede própria do CRAS no bairro Nuro. Abertura para requerimentos verbais, começando por Leodação Social. Vereador Pezinho, o requerimento verbal tem? Não. Requerimento verbal, Evandro Marinho da Silva. Bora, Pezinho. Quero dar um bom dia a todos e no dia de hoje eu quero colocar um voto de felicitação para Rosilda Cabelereira, esposa de professor Silvio, que na última segunda-feira completou vida nova. E também quero dar um voto de felicitação para o professor Silvio, que na próxima sexta-feira, dia 5, está fazendo vida nova. Eu desejo a você, Silvio, a sua família, sua esposa, muita felicidade, muita saúde e paz aí e um feliz aniversário. No dia de ontem também, a minha querida filha, Eduarda, também completou vida nova. Quero lhe desejar um feliz aniversário, aniversário, esse voto de felicitação, minha filha. E quero dizer que eu lhe amo. E muita saúde e muita paz. Vereador Diogo. Quero também colocar um voto de aplauso para o mercânico da garagem, Samuel, o mercânico Samuel, por atenção, pela dedicação que ele tanto faz, com tanto carinho, com aquelas máquinas, trator, carro, então, no dia de hoje, eu quero desejar um voto de aplauso a vocês, Samuel, que é mais do que merecido. Valeu. Vereador Diogo. Bom dia, caro presidente. Gostaria de colocar aqui um voto de felicitação e congratulação a Seu Everaldo do Mercado Ferreira. Ele que, nos anos 90, tinha uma barraquinha azul e trabalhou bastante. Hoje, não tem mais a barraquinha azul que era ali, perto da Oswaldo Celso Maciel, mas ele não deixou de abrir o mesmo ponto do lado ali da antiga de Maia Tecidos e pelo trabalho que vem fazendo um grande empresário do nosso município. E cresceu e vem trabalhando sempre pelo nosso município, com seu mercadinho e com sua barraquinha azul, que agora é num prédio. parabenizar aqui e colocar um voto de congratulação, de felicitação para Marcela Almeida, poetisa de São Bento do Una, São Bentense, pelo seu lançamento do livro Versos que Conta História. Então, ela já fez sua apresentação aqui em Capoeiras, lançou o livro lá e já convidei ela para lançar o seu livro aqui em São Bento do Una também, pelo seu trabalho, uma grande artista do nosso município, mulher do nosso município e tenho certeza que vai crescer ainda mais na sua vida. Dá aqui um voto de felicitação pela passagem dos aniversários a Renata Silva, professora, a Isaac Almeida, assessor da Câmara, a professora Cristiane, lá da Escola Elpide Barbosa, a Cleito Batista, a Luiz Ricardo, maquinista, a Juninho Barros, a Thais Silva, a Elba Valença e a professora Gisele Santos. E no próximo, na próxima sexta-feira, a Lauda Silva, fazendo vida nova, a Nívia Calada, Calado, Elielma Sales, Rafaela Oliveira, Wagner e Nádia Calada. Muito obrigado, caro presidente. Vereadora Neide. Bom dia, senhor presidente. Também quero colocar de felicitações pela passagem do aniversário de Zeisa, mãe de Júnior, que completa o ano hoje, João Henrique, Emily, Daniel, professora Jurubeba, Erivone, irmã, irmã Nazaré, que completa o ano amanhã, irmã Claudem, Arthur Filho de Ezinha, que trabalha no posto lá da Jurubeba. E um voto de aplauso também para Kennedy Almeida Lira por passar no primeiro lugar do concurso da GCM na administração. Vereador Nilton, vereador João da Cruzinha, vereador Cid Cleio. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui colocar algumas outras felicitações no dia de hoje para alguns amigos. Colocar aqui para Gisele Barbosa, Francisco Andrade, Marcos Barreto, Ailton Valença, Giovana Pimentel, Hildo Ibraí Pimentel, Socorro Brito, Wendel Costa, Kitério Cândido, Hélio Cavalho, Luia Jassé, Luiz Ricardo Almeida, Operador Lá da Granja Almeida, Marlene Moraes, filha de José de João, Samuel Rocha, Suzana Simão, Nívia Calato, que já foi colocada aqui pelo colega vereador Diogo, para Wilke Macena, Ney Maciel e Chayane Freitas. Dizer a todos que Deus abençoe com muita saúde, paz e sucesso em suas vidas. Vereadora Cícera, Bom dia, senhor presidente. Gostaria também de deixar aqui alguns votos e felicitações para alguns amigos e familiares. Valéria Almeida, Sibeli Xavier, Inete, funcionária dessa casa, Carla, José Rildo, Ronaldo Campos, Sabrina Santos, Isaac, funcionário também dessa casa, Ricardo da Máquina, o colega já colocou do play, Marcos Barreto, do grupo de oração, Josilda Andrade, Nívia Calado, funcionário aqui da casa, Lenilda da Silva, Fabiana Galvão, Renato Almeida, Bandinho Lima, Rosa Tavares, conhecida como Rosa Rádio, Adélio Joana, Joel Mandrade, ACS, lá da Rua Nova, Carlos Alessandro, professor, filho de marinheiro, Neto Xavier, Anderson Santos, Lídia Salles, que é a Lídia Patrícia, Lúdia Ribeiro, Maria Silene e Valdir do Conselho, tutelar. Vereador Bruno, Senhor Presidente, colocar também alguns votos pela passagem de aniversário de alguns amigos, a Zezina Cavalcante, nossa prima, a Lucinha Azevedo, lá na Braga Biju, a Joelma Alves, lá no PSF da Rua Nova, a Silvio Romulo Moraes, a Rosilda Moraes, a Betânia Pacheco Cavalcante, a Mariana Maciel, filha de Gilberto Maciel e Ana, a Dona Lindinalva Vilela Farias, a professora Andréa Lopes e também a professora Emília Cavalcante. Também colocar um voto de aplauso pelo encontro motivacional da Secretaria da Educação, ocorrido no dia de ontem aqui na quadra com o João Rodrigues, onde foi um momento muito importante, onde reuniu todos que fazem a educação de São Beto do Una, desde porteiros, merendeiros, vigilantes, auxiliares, serviços gerais, professores, gestores. Então, um momento muito importante. Eu quero registrar aqui esse voto de aplauso ao prefeito do município, ao vice-prefeito, também à Secretaria da Educação de São José do Cavalcante, e estender também esse voto de aplauso à Maria Medeiros, que foi a palestrante do dia de ontem. Deu um sentido muito importante àquela palestra e uma motivação também, tratando de temas importantes para o projeto político-pedagógico que as escolas vão vencer esse ano a respeito da nossa cultura, das nossas raízes culturais. Então, a Maria Medeiros da palestra desse voto de aplauso, como também à Secretaria da Educação, ao prefeito e ao vice-prefeito do nosso município. Colocar também, seu presidente, três votos de pesar pelo falecimento de Maria de Lourdes Silva, Lourdes que morava ali com Albino, com Tânia, uma pessoa muito simples, mas muito querida. Abraçar a Tânia, Albino e toda a sua família pela perda de Lourdes e também pelo falecimento do dia de ontem de Dona Maria de Lourdes, mãe de Sônia Costureira, que está acontecendo nesse momento o seu sepultamento. Então, abraçar a Sônia, Cássia e toda a sua família lutada. E também, volto de pesar pelo falecimento de Samuel Galvão, o pequeno de um ano, que faleceu no dia de ontem. Abraçar Rodrigo, Cíntia, Tânia, primo e toda a família Costa e Galvão que passam por esse momento de dor. Abraçar a Beto, a Dona Luizinha, toda a família da Dona Luizinha por esse momento tão triste na vida de vocês. Obrigado, senhor presidente. Fernando Paz Fera. Bom dia, presidente. Também aqui quero colocar os votos de felicitações da semana. Começando por Paulo, Francisco Andrade, que é hoje. Também os colegas já colocaram, a Marcos Barreto, a tenda da Balança, conhecida como Coelhinha. No dia de ontem, Dora, Dora, minha amiga. Também Bianca Macedo, que é minha prima. A Helena Macedo, que é minha tia. E amanhã, presidente, minha avó também está fazendo 96 anos, Ana Almeida. A Fabiana Galvão, advogada, mora lá no nosso bairro. Amoroso Silva, a Val Carreteiro. E na sexta-feira, presidente, a doutor Walsh Cadete, também está ficando mais velho, né, doutor Walsh? A Barreirito, Barreirito, que é José Vieira, muito meu amigo. Também a Wilke, Massena, a Wagner, na sexta-feira, no sábado, filho de Dona Rizalva. E no domingo, presidente, a meu amigo, meu irmão, né, e amigo, Adriano Macedo, Galegui da Mottax, né, daqui a pouco vou divulgar que a Mottax está com um novo número. A Uane, né, e a Glaucia, né, Glaucia, que é do Lava Jato, irmã de Bolinho. Presidente, também presidenta, né, não tinha visto que Cissa está conduzindo a presidência, muita elegância, viu, sabe, meio gripada parece, né, está com... É, também presidente, então, colocar, parabenizar aqui a um casal que fez 70 anos de casado, né, Antônio Galdino da Silva e a Iracy Francisca da Conceição, 70 anos de casado. E também acompanhar aqui o colega Bruno pelo voto de pesar, né, sua família de Rodrigo Galvão sobre o filho dele. Agradeço o variador para o variador João Medeiros. Senhora presidente, eu também gostaria de colocar alguns votos de congratulação à nossa amiga Dona Aparecida, esposa do pedreiro Dedinha, também a nossa amiga Tereza Catarina, nosso amigo Cristiano da Mototaxi, nosso amigo Everton, que é conhecido por todos como Guela, nosso amigo Luciano de Dona Lídia, Júlio César, que é vigilante ali no banco Bradesco, nosso amigo Normando Machante, Josué Nascimento e também o jovem Lúcio de Oliveira. Vereador Pachequinho. Bom dia a todos. Presidente, eu gostaria de colocar aqui um voto de felicitação pela passagem do aniversário do meu netinho, né, Miguel, que está completando dez anos hoje. Então, a você, Miguel, que com certeza vai ser o meu sucessor aqui na casa. o meu neto Miguel com certeza vai ser o meu sucessor aqui nessa casa nos próximos anos. Então, Miguel, um abraço e felicitação. Também quero mandar um voto de felicitação ao amigo e meu vizinho, a Maurizinho Pacheco, né, para quem não conhece, a Maurizinho é o filho do final da Mauri, está completando mais um ano de vida hoje, né. Sr. Presidente, na última quarta-feira eu coloquei um voto de aplauso para o padre Arlindo, mas, de repente, eu tive que me ausentar na reunião e não foi votado esse voto de aplauso. Então, eu quero que repita o voto de aplauso hoje ao padre Arlindo da cidade da Mandaré pelo bom trabalho social, por tudo de bom que ele faz naquela cidade. Além de ser um padre, é um líder daquela cidade, independente de política, ele ajuda sem contar com política no meio. Ele é um trabalho social para todos naquela cidade. Vereador Juntos de Cato. Bom dia, Sr. Presidente, bom dia a todos os colegas vereadores, vereadoras, vereadoras aqui presentes. Quero, no dia de hoje, encaminhar os votos de felicitação a nosso amigo Ronaldo Campos, que já citado pelos demais, Leila Barros, Juninho Barros, conhecido também por J. Barros, Jeane Félix, Edielson Valério, Marilene Cândido, professora, Guilherme Oliveira, Clavinha, lá de Armazém, nossa amiga Isabel Cristina, conhecida por Tina, lá de Açudo Novo, Tatarina Azevedo, Cícero Nascimento, nosso amigo Cicinho, que hoje mora em Petrolina, Patrícia Santos, Cicinho de Seu Nelson, lá de Açudo Novo, e nosso amigo Cleito Batista, lá do Gama. Muito obrigado. Faço a hora do expediente, sacou a palavra do Léo da Ação Social. Quero saudar o seu presidente, colegas vereadores, vereadoras, todo o público aqui está presente, dizer que todos sejam bem-vindos a esta casa. quero também cumprimentar alguns telespectadores e ouvintes da sessão aqui desta casa. Ao Cispum, na pessoa da presidente Ana Isabel, em nome dela, saudar todos os seus filiados e colaboradores. Seu Enoch, lá do CCI, sua esposa, dona Fatma, seu Cícero, sua esposa, dona Assunção, a Granja Souza, na pessoa do seu Heleno, supermercado São Bente, na pessoa de Fábio, Salete e Brito, frigorifo Valença, do meu amigo Bruno Valença, Manuel, lá do Sítio Baixa, que trabalha de vigia aqui em nossa cidade, Evandro, do Sítio Baixa, Eunício, de Queimada Grande, Paulão, do Alteamento Alto Santiago, Renil, de Romário, lá da Vila do Espírito do Santo, dona Adma, a mãe de Ana Letícia, intérprete de Libra, dona Zepinha, vó de Itamires, Belo e sua filha Dione, ambos sempre acompanham as sessões daqui, em nome dos citados, quero saudar a todos, os ouvintes, telespectadores. No dia de hoje, não poderia ser diferente, vir a essa tribuna mais uma vez, e trazer à tona um assunto, que tem incomodado, há décadas, a nossa população, que é o desabastecimento de água pela Compesa, em nosso município. A gente não aguenta mais tanto descaso, tanta falta de respeito com a nossa população, praticada por essa empresa, aqui em São Vento do Una. Nós sabemos que a Compesa, no governo passado, de Paulo Câmara, prestou um serviço terrível para a nossa população, aonde não contava com o abastecimento regular de água, e, com isso, acredito eu, que o governador, à época, não conseguiu fazer seu sucessor, devido a tantos e tantos erros, e um deles foi o desabastecimento de água, aqui em nosso município. E, com as eleições, que tivemos para governador, aqui em Pernambuco, todos os candidatos, vieram com proposta, para poder solucionar esse problema, de desabastecimento de água, em nosso município. E, a então governadora, que aí está aqui ganhou, era uma das esperanças do povo de Pernambuco, que assim confiou, votando nela, que pudesse minimizar, melhorar o abastecimento de água em nosso município. E, o resultado hoje, é que todo mundo se enganou. A Compesa continua, a cada dia, pior, no que diz respeito ao abastecimento de água em nosso município, porque, de fato, as barragens, os mananciais, que fornecem água para São Vento, estão todas cheias, e, em detrimento disso, os reservatórios de água da nossa população vazios, com incompetência, incapacidade, da Compesa, em colocar água nas torneiras do nosso município. Então, já vim aqui, em outras oportunidades, alertar para essa situação, que chega a ser uma situação de calamidade pública. O nosso povo agoniza, anseia, luta para que chegue água nas torneiras. E o que a gente vê hoje em dia é que todos os bairros, todas as localidades, passam-se quatro, cinco meses sem chegar a água. Agora, o papel chega todos os meses para serem pagos. E o nosso município tem uma grande população que merece o respeito devido por parte da Compesa, que tem tanto trazido dor de cabeça à nossa população. É chegada a hora da gente juntar as forças e ingressar com algumas ações judiciais coletivas, junto ao Ministério Público, junto a todos os órgãos para que possam assim cobrar a responsabilidade da Compesa, o seu dever e a sua obrigação. Temos também que acionar também os órgãos do PROCON para que assim possa fazer com que a Compesa forneça água. Porque os mananciais, como é de conhecimento de todos, estão aí cheios, lá em Belo Jardim. E para onde é que essa água está indo? A certeza que eu tenho é que para as torneiras do nosso povo essa água não está chegando. Então, a nossa população não aguenta mais tanto descaso praticado pela Compesa. Então, fica feito aqui na tribuna mais uma vez o nosso registro. Assim como fiz na sessão passada de quê? Do transcorrido 15 dias a contato de quarta-feira passada e a Compesa não fornecer com regularidade água aos usuários do nosso município. eu vou vir aqui a essa tribuna apresentar um voto de repúdio a essa entidade que tanto trata com um mau caso no que diz respeito a abastecer água nas torneiras do nosso município. Então, fica feito aqui o nosso registro que a Compesa dê resposta a essa casa, que a Compesa possa ter mais respeito com a nossa população, pois todos nós sabemos que uma casa sem água não se consegue fazer nada. a Compesa nós estamos aqui clamando por água para a nossa população pedindo a vocês nada de mais, mas sim o básico do básico, que é que vocês façam o seu papel de colocar água nas torneiras. Então, fica feito aqui o nosso apelo, o nosso registro para que a nossa população possa ser assistida no que diz respeito ao abastecimento de água. Então, vamos aguardar alguma resposta na prática da Compesa e se na próxima quarta-feira não tiver resolvido essa situação, vou aqui apresentar um voto de repúdio à Compesa para que eles possam ter o conhecimento que assim como a nossa população, essa casa aqui repudia a falta de atitude deles no que diz respeito a colocar esse líquido precioso nas torneiras. E nós aqui não estamos pedindo nada de outro mundo, nada de mais, mas sim que faça com o seu papel e coloque água nas torneiras nos nossos municípios, porque nos quatro cantos do nosso município a gente vê o clamor, a gente sente o clamor, a dificuldade da nossa população no que diz respeito à falta de água. Então, a gente espera que a Compesa possa ver com bons olhos, porque o governo que aí está foi confiado pela nossa população, foi uma das esperanças das últimas, acredito eu, que o povo teve de que deveria se mudar de governo do PSB para um outro governo que pudesse sanar esse problema em nosso município. E o que a gente vê em um ano e três meses de mandato da atual governadora é que nada se fez no que diz respeito a melhorar o abastecimento de água em nosso município. Então, quero aqui, no dia de hoje, agradecer a todos que nos acompanham aqui de forma presencial e virtual e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Agradeço o vereador Léo, faculta pela vereador Pezinho. Quero dar um bom dia ao vereador, quero dar um bom dia às senhoras vereadoras, quero dar também um bom dia a todos que estão aqui na Câmara assistindo a nossa reunião e quero também lembrar que no dia de hoje eu coloquei uns votos de felicitação, votos de aniversário para a nossa amiga Rosilda Cabileireira. Também coloquei um voto de felicitação para o esposo dela, Silvio, que na próxima sexta-feira, dia 5, está fazendo vida nova. Quero desejar aos dois um feliz aniversário, que tenha muita saúde, muita paz e harmonia você junto com sua família. Valeu, Silvio, valeu, Rosilda. E também no dia de ontem, eu quero, coloquei também um voto de felicitação para a minha filha Eduarda, quero dizer à minha filha que eu amo ela muito e desejo muita felicidade, muita paz e saúde. quero também lembrar aqui também que eu coloquei um voto de aplauso para o amigo Samuel Mercântico lá da garagem, um menino jovem que trabalha tanto, que cuida muito bem das máquinas, dos trator, dos transportes da garagem da Prefeitura Municipal. Valeu, Samuel, esse voto de aplauso é mais do que merecido. E quero mandar também um alô para a cabeça, a Adriano, para todos aí que faz a garagem municipal. Também quero mandar um voto de aplauso para o meu amigo Cleófo, lá no sítio Tamanduá, na Casa de Farinha, um grande abraço para a Cebola. Quero também lembrar, em nome da minha amiga Galega, eu parabenizo todas as mulheres que trabalham aí na Casa de Farinha, que no dia de ontem, junto com o meu amigo padre, o vereador, nós estivemos aí na Casa de Farinha. Quero lembrar, aí Cleófo, que amanhã estarei por aí de novo. Quero mandar um abraço para todos vocês, o nosso amigo Cebola, Galega, e todas aí que trabalham na grande Casa de Farinha do nosso amigo Cleófo, aí no Tamanduá. E quero começar meu discurso no dia de hoje falando do absurdo que a população de São Bento está sofrendo esse grande descaso da compesa. o povo de São Bento do UNA votou numa representante para que viesse melhorar a vida do povo. Já estamos andando aí para os dois anos e até agora nada em São Bento do UNA foi resolvido. Eu nunca vi uma representante tão fraca, tão mal assessorada. assessorada. Eu não sei como é que essa deputada vem em São Bento do UNA ainda fazer reunião para juntar grupo político para ir para a porta do povo pedir voto novamente. Porque ela passou oito anos e hoje o povo de São Bento diz que foi a pior prefeita da história de São Bento do UNA. E essa mulher acha pouco. no último sábado a gente vimos ela junto com o pai dela porque ela e o pai é uma dupla que ninguém sabe o que é que eles pensam os dois juntos. Ali são farinha do mesmo saco. A gente sabe que em São Bento do UNA vem um processo eleitoral muito com corrupção. Vem muito crime eleitoral aqui. Nós estamos passando esse ano em São Bento do UNA com compra de voto comprando pré-candidato ultimamente ofereceram cem mil reais a um pré-candidato o pobrezinho do jovem se assustou tanto com a oferta que chegou a desmaiar. Não sabia que valia tanto esse dinheiro cem mil reais mas se voltou a tornar a conversar e conversou com a família dele e preferiu continuar no grupo de bateter então nós estamos passando aqui em São Bento do UNA muito difícil com essa compra de voto é muito crime eleitoral Pachequinho eu não sei onde é que nós vamos chegar para fazer um grupo político de São Bento do UNA com a quantidade de dinheiro dessa desse empresário que passou mais de 40 anos sugando o suor dos pobres de São Bento do UNA na sua empresa juntou uma fortuna e hoje nós não podemos mais fazer política porque o dinheiro dele é demais ultimamente a gente estamos vendo aí os desfiles de trator no governo da filha dele dos oito anos São Bento do UNA tinha três tratores um era para carregar o baú da carne outro era do lixo e o outro era para a terra do povo do sítio era um trator só agora a gente vê mais de 40 tratores desfilando andando subindo e descendo tudo isso para iludir o povo tentando comprar o povo de última hora que esse pré-candidato ele só faz isso de última hora tentando iludir o povo mas o que preocupa isso Pachequinho se esse povo vier ganhar que eles não vão ganhar porque Deus não quer e o povo não quer esse mal para o povo de São Bento do UNA o que vai acontecer se eles viessem ganhar era acabar esses 26 médicos que tem São Bento atendendo o povo todo dia três médicos no hospital que no governo dela só tinha um e todo dia ele faltava aí a gente fica com medo desse empresário ganhar e tirar o dinheiro dos médicos o dinheiro daquela casa precisa de apoio para manter esse extrator desfilando porque existem essas empresas para fazer superfaturações a preocupação é essa Pachequinho então vamos conscientizar 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 o pessoal o pessoal tem que ficar atentico que não se deixe levar isso não se deixe comprar por oferta mentirosa aí que eles estão tentando a todo custo comprar o povo quero dizer que nós temos um prefeito que representa o povo de São Bento do Una nós temos um prefeito que vem trabalhando todos os dias correndo para melhorar a vida do povo de São Bento do Una começou já a secretaria as arações de terra e vai dar continuidade com humildade com poucos tratores não tentando iludir o povo quero agradecer a todos e na próxima quarta-feira nós estamos aí vereador pezinho faz a palavra vereador Diogo bom dia bom dia a população de São Bento do Una bom dia a todos que escutam pela São Bento FM Espírito Santo FM ao pessoal aqui que está hoje na casa do povo a Valmir da Agroval ali pro costa da Granja Costa Lisane Vilela Luzin Dona Goretti do Alto Santiago Claudio 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 e o pessoal lá do Gama e região pessoal de Queimada Grande e região Sudré em Poeira Tatua Loca pessoal de Tapé e região o pessoal aqui do Santa Afonso que insulta toda quarta-feira pessoal lá da da Moura Motos da Rua Nova e o pessoal aqui da Rua da Alvia que não perde uma sessão desta casa então hoje como eu já coloquei parabenizar ao empresário Everaldo do Mercado Ferreira que era dono da Barraquinha Azul hoje fazendo vida nova e um grande empresário do nosso município que cresceu veio lá de baixo e hoje é o que é pelo seu suor então parabéns a seu Everaldo por tudo que Deus possa sempre estar lhe abençoando na sua vida parabenizar e colocar aqui a Marcela Almeida pelo seu livro Versos que Conta História parabéns mais uma artista uma poeta do nosso município que já lançou seu livro em Capoeiras e já convidei para lançar o livro aqui em São Bento do Una também parabéns a ela mais uma sãobentense do nosso município que se que se destaca no meio artístico começar hoje ontem houve aqui a reunião dos professores e muitos pensavam que o prefeito ia dizer quando é que ia pagar o retroativo não houve nenhum momento que ele disse quando pagaria o retroativo de 2023 o retroativo que era para os professores receberem o seu aumento na realidade sem os retroativos os professores não receberam o seu aumento correto o ano passado então vamos esperar graças a Deus os professores entrarem na justiça para não perder o retroativo que cabe a cada um mais ou menos 10 mil reais de retroativo para eles e esse dinheiro era para ter sido pago o ano passado não se sabe ainda aonde entrou o dinheiro que era para ser pago aos professores não se sabe não mandou ninguém sabe aonde esse dinheiro entrou e eles mais uma vez perguntam aonde está o dinheiro do retroativo aos professores de 2023 os professores efetivos né porque se um contratado tivesse entrado na justiça hoje não estaria mais dando aula no nosso município continuando mais uma vez pensou-se que ia chamar mais cuidadores até o momento ainda falta cuidadores tem alunos que não voltaram ainda a estudar por conta da falta de cuidadores no nosso município porque muitos não quiseram mais fazer o seu contrato devido a só ter recebido 320 reais 23 reais no ano passado no final de dezembro então muitos não quiseram renovar seus contratos foram atrás de outras oportunidades para trabalho e hoje a educação é que está sendo prejudicada porque as salas tem 5 tem 6 e só tem um cuidador às vezes nessas turmas para tomar conta desses alunos e precisa de mais precisa de mais então resolva contrate arrume e bote os alunos do nosso município para voltar a sala de aula os alunos especiais do nosso município continuando aqui se fala da prestação de conta do Prevuna mas hoje o Prevuna foi muito prejudicado pelo prefeito pela unificação dos dois fundos porque depois da unificação todo funcionário efetivo que está aí trabalhando ainda sem se aposentar o seu recurso paga os que estão aposentados então não se está aí colocando guardando numa poupança mais uma vez para aumentar o recurso principalmente do segundo fundo não está está parado só correndo juros apenas então o dinheiro que está sendo retirado dos efetivos está indo para pagar os aposentados do nosso município e quem é que vai pagar esses funcionários efetivos que futuramente vão se aposentar quem vai pagar com que dinheiro vai pagar já já a gente vê o resultado dessa unificação daqui a pouco a gente vai ver o resultado dessa unificação dos fundos do Prevuna daqui a pouco e continuando falando aqui mais um pouco do nosso amigo empresário Zé Almeida ele sempre trabalhou e sempre ajudou São Bento do UNA sempre ajudou aos universitários em 2004 quando Paulo Afonso perdeu a eleição os estudantes não tinham condições de pagar para ir para Garinhões Zé Almeida disponibilizou o transporte para ir fazer a faculdade desde 2004 em 2004 no final de 2004 outubro novembro dezembro porque já tinham cortado o transporte e muitos estudantes da minha idade sabem isso muitos estudantes foram atrás dele naquele momento ele ajudou nas arações de terra como sempre vem ajudando nas limpezas de barreiras na saúde com operações e quem eu estou falando aqui sabe que ele ajudou e ajuda a população de São Bento do UNA sabe disso então esperamos cada vez mais um grupo desse político não se tem em canto nenhum de São Bento de São Bento trabalhou e trabalha até hoje parabéns a seu José de Almeida parabéns a esse grupo político parabéns a deputada Débora Almeida e vamos trabalhar sempre ainda mais por São Bento Duna e para finalizar aqui meu discurso venho aqui pedir também a Vossa Excelência o Presidente dessa Casa que também veja a situação que está passando aqui a gente pode criticar cobrar falar agora o de respeito aqui chamando cachorro com isso cachorro com aquilo espero que Vossa Excelência também tome suas determinadas atitudes aqui nessa Casa como Presidente para isso não acontecer porque o pessoal que escuta não só escuta aqui na Casa Legislativa escuta aqui em Pernambuco e no Mundo e essa Casa na maioria das vezes é falada e falando de chacota em todo o Estado de Pernambuco pelas bagunças bagunças e palavreado que se fala aqui nessa tribuna então espero que se precisar se precisar independente quando se tem uma atrita é uma coisa que se pode responder aqui mas pessoas que não podem nem estar aqui para se defender e está aí o pessoal com grandes pessoas do nosso município que trabalham e sempre trabalharam por São Bento Muito obrigado caro Presidente e que Deus nos abençoe nessa Casa Legislativa e vamos trabalhar cada dia mais por São Bento Muito obrigado Já disse o vereador Diogo por favor da palavra vereadora Neide Bom dia senhor Presidente bom dia caros colegas vereadores bom dia vereadora bom dia a todos aqui presentes o qual saúde em nome de seus ídios que estão aqui hoje nessa Casa Legislativa bom dia a Sandra Laura e Fábio que nos escutam toda quarta-feira ali do Cite Armazém a Gleb do Mercadinho do Menino Jesus de Praga a Dona Neilda esposa de Doutor Ataíde Dona Alice Ribeiro ao Irmão Naldo lá do Mercado de Farinha Elza do Cite Macambira pessoal nossos amigos ali da vila ali da Jurubeba Cite Macambira Tapera Calunga Brauna Quebrada Não de Ivaninho enfim a todos que estão nos ouvindo também pela a rede social e a todos que estão nos ouvindo quero falar dos meus votos de felicitações pela passagem de aniversário dos nossos amigos e amigas Geza Mãe de Júnior que completa ano hoje Emily Cândido Daniel professor lá que ensina na Jurubeba Erivoneide irmã irmã Nazaré que completa na manhã irmã Cláudia Arthur filho de Evinha que trabalha no UBS da Jurubeba e também de voto de aplauso pelo primeiro lugar na colocação do concurso aqui do nosso município Kennedy Almeida Lira que de quatro vagas e inúmeras de pessoas que foram feitas e ele concorreu e graças a Deus tirou em primeiro lugar Kennedy então que Deus te abençoe te dê muita sabedoria na sua caminhada que com certeza você irá passar em outros concursos também e quero iniciar as minhas palavras hoje agradecendo a Deus por mais uma reunião nessa casa legislativa e também falar sobre a compesa que eu acredito que vai ser praticamente novamente todos os vereadores porque está um caos em nossa cidade porque ontem mesmo eu estava conversando com as pessoas e até a gente em conversa disse olha nem que a gente tenha vereador Júnior que reunir as pessoas da nossa cidade pedir ajuda para ir uns quatro ônibus ali para Recife ficar de frente ao palácio das princesas para falar com a governadora porque na verdade a gente não tem nem a quem recorrer mais e toda a nossa população vem de um sofrimento terrível porque tem bairro com quatro meses que não chega água outro com dois meses outro com três e assim está cada vez aumentando mais o tempo a gente vai até a seda ali da compesa ali perto da igreja quando chega lá uns dizem vai liberar água outros dizem ah não vem nem calendário para São Bento isso na verdade é vergonhoso e as pessoas nos cobram com maior razão a gente tem como se Deus quiser reunir as pessoas chamar quem quiser ir para Recife para fazer um tumulto lá na frente para ver se a governadora nos escuta e toma uma atitude porque na verdade isso nunca aconteceu vereador padre quatro meses antes era não tem água hoje está as barragens tudo cheia e todo mundo sofrendo então a quem nós vamos recorrer então chamo todos os colegas vereadores o presidente desta casa para nós se reunir e chamar a população para ver se tem uma solução para as pessoas porque na verdade as pessoas não aguentam mais é muito sofrimento e cada dia que passa vai ficando pior aí de não tem que trocar a turbulação tem que fazer isso tem que fazer aquilo o tempo passando as pessoas sofrendo juntando água quando chove porque só Deus sabe a situação não tem dinheiro de comprar água um caminhão de água por 200 reais e do poço ainda e a população está sofrendo então temos que realmente sentar conversar tomar uma atitude e ir até Recife porque é o único lugar que a gente tem que ir agora é lá ver se fala com a governadora porque não tem mais a quem recorrer e as dificuldades vêm só aumentando e as pessoas do nosso município sofrendo muito é uma tristeza a rua da balança começou a soltar só fez abrir as torneiras e não passou nem a metade de um dia já fechou aí diz não, não vai chegar não, não tem como não vai ligar mais não isso é vergonhoso isso é triste já tem rua que chega água direta então descontrole será que a encanação só está quebrada em uma rua só em um bairro só em outras não então tem que se tomar uma providência sim a gente indo lá falando com ela pelo menos ver se consegue alguma coisa porque quando ela vê a população aí toma uma atitude aí começa a liberar porque antes pelo menos de dois em dois meses chegava e agora quatro meses três meses é uma vergonha mas voltando aí ontem encontrei umas pessoas também criticando a central de marcação até as pessoas que trabalham lá sobre demora de demanda de ressonância tomografia marcação mas minha gente infelizmente isso vem acontecendo há muito tempo e a gente sabe que diminuiu até a cota de ressonância principalmente ressonância pessoas até que é portador de câncer que passa três, quatro ressonância o médico pede e a demanda quase um ano que está lá e até hoje não foi liberada e as pessoas precisam desses exames e não tem como pagar é caro uma pessoa só fazer quatro ressonâncias mas infelizmente depois que a governadora assumiu ficou pior mil vezes principalmente os exames de alta complexidade infelizmente é uma tristeza mas é a realidade não só do nosso município mas de todo município do estado principalmente a cirurgia eletiva Newton sabe muito bem disso e todos que mexem aqui com a área da saúde travou os hospitais grandes que tinham uma demanda de cirurgia eletiva que era marcada depois que ela assumiu também fechou tudo e quantas pessoas já morreram porque não pôde fazer uma cirurgia não pôde pagar porque se for esperar por marcação em hospital público hoje só Jesus sabe aí se coloca às vezes em rede social vai-se fazer um mutirão aqui em Recife de 500 pessoas por meio até hoje infelizmente a gente só espera na expectativa junto com as pessoas que sofrem tanto esperando fazer sua cirurgia e não tem como é triste mas é a realidade do nosso estado hoje a saúde infelizmente apertou muito mais ficou muito pior praticamente já um ano e quatro meses e até agora a gente não não tem nada a esperança é pouca até no IMIPE quem anda no IMIPE sabe no Gertulho Vaga para se remarcar uma consulta ou entrar pela primeira vez é uma tristeza está se pedindo até que a mãe vá e quando chega lá e vai procurar a superintendência do hospital não consegue você sair daqui para Recife ficar lá o dia todinho chegar à noite e não conseguir isso quem já tem muitas vezes até um prontuário aberto lá mas é a realidade infelizmente a gente só temos que apelar por Deus porque só ele é quem nos pode dar tudo de bom em nossas vidas e a esperança e tudo vem dele porque infelizmente cada dia quem trabalha com a área da saúde é cada vez pior não é melhor é pior essa é a realidade não só da nossa cidade estado e acredito que de muitos do nosso país hoje mas vamos seguir em frente e pedir a Deus que nos ajude e nos dê muita saúde para que possamos caminhar com a graça dele e às vezes aqui escutando colegas quando falam denigrir imagens de outras pessoas minha gente vocês que estão me ouvindo meus amigos e amigas a gente temos que estar aqui discutindo requerimento projeto o que estamos fazendo o nosso trabalho ajudando as pessoas e caminhar porque quando se faz um bom trabalho Deus e as pessoas vê e está ali junto com cada um de nós nos ajudando porque eu costumo dizer que o que mais nos encoraja na vida pública a caminhar é Deus e as pessoas que estão ali junto com nós que nos dão força para que a gente possa partir para a luta porque quem tem a vontade já tem a metade de um problema resolvido e é assim que temos que fazer não só chegar aqui só criticar criticar não vamos respeitar principalmente quem está nos ouvindo em casa que quer ouvir proposta que quer ouvir o que a gente faz no nosso dia a dia porque na realidade que principalmente quem trabalha na área da saúde não mostra nem um texto que se faz porque Deus é quem vê e muita gente boa de coração que nos ajuda porque eu costumo dizer que a gente não tem eleitores a gente temos amigos e amigas que estão junto a nós para ajudar a caminhar e fazer o melhor por tantas pessoas que nos procuram mas que possamos sim ajudar de bom coração porque quando se faz se olhar a quem Deus e as pessoas vê que é o mais importante é a gente fazer com bom coração e o tempo encerrou senhor presidente ia falar até dos meus requerimentos que coloquei mas na hora exata irei falar obrigado pelo tempo agradeço a vereadora Neide para a palavra do Nilton da rádio bom dia senhor presidente colega vereadores vereadoras pessoal que nos acompanha através da rádio São Bento FM Espírito Santo FM pessoal que nos acompanha através da rede social o nosso bom dia o nosso obrigado pelo carinho da audiência eu quero até registrar a presença do BM Notícia que está marcando presença no recinto compesa eu entrei nessa casa no ano de 2013 em 2013 eu entrei nessa casa e sempre a mesma coisa reclamações sobre a compesa desde 2013 nós estamos em 2024 inclusive chegamos a passar por várias audiência pública com a população e a compesa e até hoje nada foi resolvido esse problema da compesa eu acho que ele é meio crônico e eu espero ser resolvido quando se criar essa nova inaugurar essa nova doutora essa doutora nova que aí não vai ter desculpa porque ter água na barragem é uma coisa e a tubulação que traz ela é outra mas eu estou eu particularmente estou achando muito desorganizado tem reclamação aqui o Delmaro Braga a senhora ligou pra mim dizendo que faz mais de mês que chegou água lá entrou pra dois meses Espírito Santo passou dois meses sem água dois meses sem água abriu pra lá pra Espírito Santo não chegou em todo canto não chegou ah porque dizer que eu faço parte do governo eu não vou reclamar vou sim e digo mais desde quarta-feira que eu ligo pro gerente mando mensagem nenhuma respondida tá aqui meu celular nenhuma mensagem respondida pra dizer olha estourou um cano faltou água nenhuma resposta esse cidadão que se diz gerente da compesa me respondeu então aqui eu não aliso ninguém não tem esse negócio porque é de meu lado ou é a favor ou contra na hora de bater a gente bate na hora de elogiar a gente vai elogiar agora não concordo uma coisa dessa como é que você desde quarta-feira faz ligação pra um gerente de uma compesa pra falar sobre cano estourado que tinha na rede estouramento dentro da rua pra falar que não chegou em todo canto e nenhum tipo de resposta esse cidadão respondeu é uma falta de consideração me desculpe mas está faltando em consideração comigo e com a população agora falar sobre metralha na Vila do Espírito Santo muita metralha no meio da rua muita tem um tato um tapa-buraco que a gente colocou uma emenda pra lá eu não sei eu não sei como é o negócio o rapaz tinha uma oficina de moto fica bravo porque o pessoal não pode chegar na sua oficina que está interditado lá essa rua dele há dois meses ontem foi que chegou uma carrada de pedra quem de direito não responde pra falar o que é que está acontecendo aí quando o rapaz faz um vídeo criticando que foi eleitor de Batete votou no seu prefeito quando for um vídeo o pessoal fica bravo não, vocês estão errados vocês estão errados ficar bravos com o rapaz ele está cobrando o direito dele não é na frente da casa de vocês se fosse na frente da casa de vocês vocês estariam satisfeitos outra coisa rua Cachoeirinha fez de um lado ainda não liberou o lado de lá o lado de cá já está todo estourado ao lado da igreja fez aonde fez já está todo estourado ali na praça próximo a casa do vereador Pachequinho já afundou e são serviços que tem que ser feitos até o São João nós estamos nos aproximando do São João que é a maior festa que nós temos na nossa vila é o São João e quando pediram a liberação da nossa emenda para fazer o Tababurá do ano passado era exatamente porque ia começar o São João olha foi em junho viu nós estamos no mês de abril e não terminou ainda aí quando a gente cobra aqui a gente cobra senhores que é o nosso dever é uma obrigação nossa porque o vereador é cobrado lâmpadas apagadas tem muitas inclusive a iluminação que dá acesso ao cemitério da vila já faz mais de 15 dias que está apagado inclusive a de dentro do cemitério que está às escuras e não tem gente para vir e fazer a aclamação direto é preciso eu estar fazendo aqui na tribuna não se faz necessário a gente estar fazendo essa essa cobrança aqui calçamento estourado tem vários em várias ruas é bom o secretário o senhor prefeito tirar um dia e observar e julgar rapaz aquele vereador tem razão ou não tem razão tem que ir para ver quero dele já convidar a população para dia primeiro de maio participar da vigésima terceira corrida de jirico em comemoração ao dia do trabalhador é a vigésima terceira havemos essa corrida de jirico na vila do Espírito Santo já estamos nos preparando convidando o pessoal já vai preparando o jirico aí que tem muito canto que um jirico é 5 3 é 10 e vamos investir e vamos fazer uma festa bem bonita que é em comemoração ao dia da pessoa mais importante uma das pessoas mais importantes para o progresso do nosso município do nosso estado do nosso Brasil que é o trabalhador então o nosso convite dia primeiro de maio a nossa tradicional corrida de jirico em homenagem à festa do trabalhador a festa do trabalhador em homenagem ao dia do trabalhador já é a vigésima terceira olha quero aqui agradecer ao empresário Zé Almeida que disponibilizou um trator e está fazendo a ração de terra isso aí já vem feito não é agora desde dois mil dois mil dezenove eu falando eu faço a ração de terra através dos tratores do empresário Zé Almeida que eu agradeço domingo vai ser se continuar chovendo vai ser feito um mutirão aí para poder adiantar os serviços porque as chuvas estão chegando chove estia chove estia se continuar chovendo nós queremos fazer um mutirão grande no próximo domingo para beneficiar o homem do campo o trabalhador que precisa muito precisa muito dessa ajuda mais uma vez falando que estou nessa casa há 11 anos desde 2013 que eu estou aqui nunca se deixou de ter reclamação sobre essa compensa eu não sei muda gerente bota gerente bota pra frente bota pra trás agora vai fica pior a todos vocês um bom dia tchau fiquem com Deus e até a próxima se Deus quiser muito obrigado a todos já disse o vereador o Nils para contar a palavra o vereador João da Cruzinha vereador sítico e do hospital bom dia senhor presidente colegas vereadores colegas vereadoras bom dia a todos aqui presentes em nome de de seu Paulo quero agradecer a presença de todos agradecer aos ouvintes que estão nos escutando através da rádio somente FM espírito santo FM todos os sites que transmitem a sessão geste a casa colocar aqui falar dos votos e felicitações que falei no início da sessão desejar a todos muita paz saúde e sucesso em suas vidas os que eu coloquei e o que os demais colegas vereadores também apresentaram nessa data como também os outros de pesar e queria pedir licença ao plenário e pedir para incluir o presidente no dia de ontem foi comemorado em alusão o dia 2 de abril o dia mundial de concentração do autismo é uma data que tem que se repensar refletir e principalmente agir no nosso município a gente tem um projeto do vereador Bruno Braga aqui nessa casa a respeito do autismo o vereador que vos fala se declei também disponibilizou do seu emenda impositiva 75 mil reais para que seja alocado na casa Judite Medeiros para que dê suporte e apoio a essas famílias que tem crianças com necessidades especiais não só de autismo mas outras necessidades e a gente vê um município omisso no que diz respeito a essa causa a gente não vê uma mobilização da educação no sentido de a quantidade de crianças que ainda estão em casa sem cuidadores por falta de pagamento como foi o ano passado muitos cuidadores não fizeram se candidatar esse ano porque não receberam o ano passado a gente ter crianças com autismo e com outras deficiências em sala de aula sem acompanhamento de um profissional especializado como foi dito que ia ter e até agora não tem então a gente não vê um compromisso da secretaria de educação do poder público municipal para com essa causa então isso muito nos tristece uma semana como essa como já coloquei aqui outros projetos da semana de concentração dos drogas de alcoolismo e não recebemos nenhum ofício do poder público municipal sobre essa questão e como foi num projeto muito importante Maria Clara que não teve apoio do poder público municipal e vários e vários projetos que passam aqui nessa casa indicado por os colegas vereadores por mim e até agora não foi atendido a gente vê um poder público municipal que não tem respeito com essa casa eu coloquei uma indicação o ano passado para que se pudesse o município assim que visse a possibilidade de colocar um médico atendendo ali na muzelinha está colocando graças a Deus mas não tem um respeito para com essa casa e chegar aqui e dizer mandar um ofício e dizer o pedido do vereador Sidicleu o pedido do vereador avanil de João da Cruzinha de Reinaldo de Pachequinho de Pátio foi atendido naquela localidade eu também pedi um carro que pudesse transportar os pacientes tanto da muzelinha das areias da suna do açude das capoeiras do cantinho do salgado do minador para a cidade ou para os portos de saúde mais próximos até agora também não foi atendido e como várias e várias outras indicações aqui não foi atendido falando da compesa a gente vê aqui um problema a nível de estado mas não é porque a nível de estado que devemos nos calar nós moramos aqui em São Bento do Una e devemos cobrar por São Bento do Una eu vou falar por mim e nossa bancada que voltamos sim na governadora Raquel Lira e estamos cobrando não é porque voltamos nela que vamos deixar de cobrar o vereador aqui Evane Marinho vem dizer que não tem a voz do Agreste e a deputada estadual não está correndo atrás está sim vereador está fazendo a sua parte como em várias ocasiões nos reunimos com elas e fomos na compesa agora não depende só da vontade política dela a vontade política dela é que fosse resolvida essa questão o quanto antes não foi vontade política da deputada trocar a gerência daqui de São Bento de Belo Jardim que somente não pertence não como eu recebi a triste notícia também aqui hoje pelo vereador Pade que uma das pessoas que mais atende essa casa no funcionário da compesa que mais atende essa casa os vereadores que não atendem os vereadores que estão atendendo a população o funcionário Airon também saiu dessa gerência então isso entristece a gente porque ele sim escutava a gente quando o pessoal nos pedia nos cobrava nós ligávamos pra ele passava o calendário resolvia da forma que ele podia e foi realmente trocado saiu da gerência e não foi a deputada nem foi os vereadores que pediu que fosse trocado como é o costume dessa casa aqui de responsabilizar a deputada e nós aqui da oposição uma oposição seu Paulo que trabalha por São Bento Tuna e todos sabem e todos sabem a gente vê uma oposição fazendo São Bento Tuna a parte mais do que a dela a gente vem a Aranha Terra há quanto tempo seu Paulo há quanto tempo pessoal da zona rural há muito tempo aí vem um vereador aqui dizer que está fazendo isso em véspera de eleição que é compra de voto eu não entendo um vereador que mais foi beneficiado nas suas regiões com a ajuda do empresário Zé Almeida eu disse aqui que não ia colocar mais vídeo dele mas eu não posso me calar e mostrar a população mesmo a população sabendo mas a gente tem que mostrar hoje e hoje de abril estamos aqui no São Bento vamos tomar um pouco hoje eu venho vamos continuar já estamos por 3 anos nessa região parando terra e fazendo cilio tudo isso com apoio do nosso amigo Zé Almeida muito obrigado Zé Almeida mais uma vez aí dizer que o empresário está comprando voto agora em véspera de eleição vereador a vossa excelência é prova disso a vossa excelência sabe o quanto trabalhamos o quanto estamos trabalhando e quanto vamos trabalhar ainda mais com o São Bento do UNA com o grupo político que tanto faz com o São Bento do UNA a vossa excelência se cala e se omite de falar do seu bairro onde eu peço uma indicação aqui que eu vou falar melhor na hora da indicação um bairro totalmente abandonado pelo poder público municipal e desde já eu quero aqui agradecer a parceria que está dando certo e vai dar mais certo ainda do nosso amigo empresário Nelson Galvão que no último sábado mandou sua máquina através do nosso amigo Marquinhos usei Maguinho e Boiadeiro Caçambas e recuperamos um trecho onde muitos funcionários da granja São Luís precisavam sair de casa de moto ou de carro e não conseguiam sair com acesso tão ruim então a gente pede agradece a seu Nelson pela parceria como falei e vamos fazer muito mais muito obrigado seu Nelson por esse apoio que o senhor tem me dado e tem dado à população do São Bento do UNA através também da sua geração de emprego e renda a gente vem aqui muito falar muitos falastrões de respeitando essa casa de vereadores de respeitando quem está ouvindo de casa de respeitando quem está em outras cidades em outros estados em outros países quando vem o discurso aqui dessa casa de respeitando chamando um empresário uma deputada de cachorro e de cachorra isso não pode acontecer numa tribuna isso não pode acontecer numa câmara de vereadores ninguém merece não é porque é um empresário não é porque é uma deputada mas ninguém qualquer cidadão comum merece ser chamado de cachorro ou de cachorra como é a prática aqui desse vereador e de outros vereadores que tanto falam de quem tanto nos ajudaram então eu vou falar como primeiro secretário a mesa diretora vai entrar com a ação contra o vereador no conselho de ética desta casa e onde tiver que entrar porque não podemos permitir que isso aconteça temos que respeitar os colegas e as colegas vereadores as pessoas que estão de casa nos ouvindo o problema que eu tenho com A ou com B eu tenho que resolver com ele o problema pessoal com ele aqui na tribuna nós temos que resolver o problema da cidade sanar os problemas da cidade não vir aqui com briga com picuinha pessoal a gente vê muitas muitas coisas querendo culpar a deputada querendo culpar o empresário dizendo que o empresário está comprando cabo eleitoral agora eu digo mais uma vez senhoras e senhores a quantidade de empregos que estão se dando a cabo eleitorais o emprego que a gente procura no portal da transparência e não encontra o nome da pessoa mas a gente vai descobrir como é que está sendo pago essas pessoas porque a gente não encontra seu Paulo no portal da transparência o nome do funcionário que a gente sabe que está recebendo não consta tem uma folha paralela e que nós vamos descobrir já entramos tem muita gente que diz os vereadores não denuncia os vereadores não faz aquilo os vereadores a oposição é uma posição morta a gente não pode chegar aqui na tribuna e dizer qualquer coisa sem ter prova não a gente tem que deixar claro que tem a justiça para resolver e sabemos que a justiça tem muitas coisas e é lenta e a conta uma hora chega a gente não pode chegar aqui com inverdades por achismo e dizer que fulano ou beltrano está cometendo esse ou aquilo sem ter prova a gente tem que ter prova para isso tendo as provas a gente coloca no Ministério Público no Judiciário onde tiver no Tribunal de Contas onde tiver que ser feito responsabilizando quem estiver cometendo o ato agora com a verdade e com prova sem prova ninguém vai fazer nada não tem um vereador aqui que coloca água na região cobrando 70 reais com combustível da Prefeitura um caminhão azul que tem aí aí pode não mas aí a gente pegou a assinatura do pessoal está tudo direitinho lá quando chega lá na hora está sendo feito muito obrigado desculpa pelo excesso do tempo Bom dia senhor presidente colegas vereadores vereadoras ouvintes aqui presentes na pessoa da senhora Macedo que está sempre aqui conosco ouvintes da São Bento FM Espírito Santo FM e todos que acompanham pelas redes sociais quero iniciar meu discurso como de costume agradecendo a Deus por mais um dia de vida aqui eu deixei hoje dia 3 de 4 de 2024 eu deixei aqui os votos de felicitações para os amigos e parentes Valera Almeida esposa do meu sobrinho Marcos Sibeli minha prima Xavier Carla lá da Udamaro Braga Rildo José Rildo meu primo Ronaldo Campos que trabalhou muito tempo lá na igreja matriz Nossa Senhora de Fátima Sabrine Santos do mercado é neta do senhor Tampinha Isaac funcionário dessa casa Marcos Barreto do grupo de oração que mora ali depois do Adair Costa Rosilda Andrade filha de Zé Galego Nívia Calado funcionária dessa casa Lenilda da Silva sogra de Alex lá da Rua Nova Fabiana Galvão Renato Almeida Vandinho Lima Rose Tavares conhecida como Rosa Rádio Joelma Andrade ACS que é agente de saúde lá do nosso bairro Carlos Alessandro professor filho do nosso amigo marinheiro Neto Xavier meu primo filha de aí da minha prima Anderson Santos lá do filho de Silene lá do Delmar Braga Silene a mãe de Anderson Lídia Patrícia Sales minha prima Lúdia Ribeiro né Lúdia Ribeiro mãe de assessora de Júnior do vereador Júnior do sinicato e o nosso amigo e o nosso amigo também Valdir do Conselho Tutelar trabalha lá no Conselho Tutelar Valdir é psicólogo viu um grande psicólogo daquela casa e daqui de São Beto Duna também eu estava aqui escutando o discurso de alguns vereadores e a gente fica impressionante quando escuta alguns vereadores dizer que a oposição não faz nada vereadores passe para a população o que a população sabe da verdade essa oposição nunca parou de trabalhar trabalha todos os dias de domingo a domingo estamos aí prestando serviço a nossa população é fico triste quando escuto um vereador falar da oposição que está falando de outro vereador né mas a gente tem que vir para aqui para dar algumas respostas para as pessoas também saberem que ainda tem pessoas leigas que acreditam na falta de verdade de algumas pessoas aqui nessa tribuna vereadores que trabalharam tanto junto com esse empresário que não se cansa de ajudar a mulher e o homem do campo todos os dias está aí disposto a ajudar todo mundo que procura pela ajuda dele e todos esses vereadores que às vezes tem uns vereadores que passa aqui falando do empresário também fizeram parte da base do empresário trabalharam com a ajuda do empresário e aqui vem dizer que o empresário agora está ajudando porque é compra de voto agora eu faço uma pergunta a esses vereadores que vem falar tanto do empresário e dar emprego todos os dias na prefeitura convidando as pessoas nas casas para dar um emprego para poder votar no seu candidato e no vereador isso é o que? o que o vereador acha que isso é? deve ser compra de voto porque estão aí oferecendo emprego as pessoas as pessoas ligam para a gente dizendo olha eu vou trabalhar porque fulano veio aqui me ofereceu emprego mas não se preocupe não é dessa forma senhor presidente outros para ficar em casa mas ninguém vem aqui nessa tribuna falar ninguém vem aqui nessa tribuna falar e pedir ao prefeito que pague alguns tratoristas que trabalhou o ano passado na oração de terra que ainda não recebeu não vem vereador aqui nessa casa pedir ao prefeito que pague senhor prefeito pague a esses tratoristas que ainda não receberam porque essa semana eu estive conversando com um e ele ainda não recebeu não ele disse que na hora que receber ele manda um áudio para o pessoal agradecendo ao povo que o povo falaram certo quero também falar aqui aí isso é compra de volta aí oferecer emprego não é compra de volta não né o pessoal está oferecendo aí mas aqui ninguém fala só fala do empresário não sei porquê o discurso desses vereadores só é o empresário Zé Almeida o empresário Zé Almeida o empresário está incomodando viu porque o empresário está trabalhando e o povo e o povo sabe vereador presidente peça para o vereador ficar calado ou se retirar da sessão porque ele estava aqui fazendo discurso e eu estava calado escutando vereador vai ficar calado cada um contar na tribula e o outro fica calado conclua vereador assim você pode continuar vereador meu filho o que for para a rua não para beneficiar o povo é bom para todo mundo e quem fica feliz sou eu quem fica feliz sou eu eu acabei de botar uma indicação aqui pedindo um crais para a rua nova que lá não tem crais lá é alugado o ponto do crais e lá tem aonde fazer o crais e o vereador Pachequim também eu acho que ele está meio nervoso não sei o que está acontecendo com ele não foi depois que ele saiu da nossa base viu que ele está assim aperreado é nervoso não fica calado fica inquieto eu não sei o que está acontecendo com esse pessoal e quero pedir aqui também ao prefeito que coloque mais cuidadores para as crianças especiais que precisa de um cuidador o ano passado ficou uma criança lá no sítio Poço Doce até o mês de outubro sem estar na sala de aula senhor presidente porque não tinha um cuidador mas imediato foi foi denunciado ao conselho o conselho foi até a escola e conseguiu falar com o diretor da escola e colocaram um cuidador para cuidar daquela criança para ela voltar para a sala de aula mas ela ficou até outubro quase o final do ano sem estar na sala de aula e agora a gente recebe todo dia mensagem pedindo que a gente fale aqui pedindo para que coloque cuidadores porque tem crianças que não estão indo para a sala de aula porque não tem cuidadores recebi também agora duas mensagens sobre as creches desde o ano passado que tem uma fila grande esperando uma vaga para a creche então senhor senhor prefeito tem muitas mães de família que trabalham e precisa deixar suas crianças na creche veja aí se aumenta ou se faz mais salas para que possa aumentar pegar essas demandas para que essas crianças possam ir para a creche e as mães possam ir trabalhar quero pedir também aqui ao senhor prefeito a pedido da população hoje três horas da manhã eu estava na fila para pegar a ficha para a marcação de ultrassom e lá algumas pessoas falaram comigo sobre a fila a demanda que está lá de três horas da manhã e se for possível como vai começar o inverno se eu colocasse um vigia lá para que o vigia pudesse abrir aquela garagem aquele salão lá para que as pessoas ficassem ali porque de madrugada vai começar o inverno e vai estar chovendo e as pessoas já estão preocupadas com isso porque tem que ir para a fila tem a pessoa lá que chegou meia noite na fila então essas pessoas ficam tudo lá fora e se começar a chover aí fica mais difícil para essas pessoas isso é pedido da nossa população viu senhor prefeito quero iniciar sim senhor presidente quero finalizar meu discurso pedindo a vossa excelência que peça aos vereadores dessa casa a todos aos 15 que não falte com respeito com ninguém aqui nessa tribuna porque as vezes a gente falta com respeito com as pessoas e as pessoas não estão aqui para se defender tanto o homem como a mulher e aqui tem um conselho de ética quando faltou com respeito coloca no conselho de ética se o conselho de ética não resolver aqui tem a justiça ao lado e pode se resolver quero finalizar meu discurso deixando um abraço e um beijo no coração de cada um são bem tenses agradeço a vereadora Cissa para contar a palavra ao vereador Bruno Braga senhor presidente colegas vereadores vereadoras população que se faz presente aqui na casa hoje com o maior número de pessoas cumprimento cumprimento a cada um como também saúdo a todos que estão nos acompanhando pelos meios de comunicação e com muita alegria saudar a dona Macedo que é uma mulher que movimenta os grupos da política de São Bento mesmo quando ela diz que vai se calar o povo não deixa a voz dela se calar e está sempre aí colocando a dona Macedo em evidência então lhe parabenizar a dona Macedo por sua coragem sua garra mesmo a gente estando em partidos opostos mas a senhora também é uma guerreira no seu propósito na política de São Bento então em seu nome cumprimentar a todos que desejam também uma vaga nesta casa legislativa tantos pré-candidatos que estão aí nesta semana na fase de filiação para poder colocar seu nome à disposição para disputar uma cadeira aqui na casa legislativa então parabenizar também a todos que estão aí enfrentando esta luta na pré-campanha nessa fase de filiação partidária mas quero cumprimentar os que estão também nos acompanhando de casa lá na oficina a todos da Agrogio abraçar nosso amigo Gilberto Arciolo que no último segunda-feira completou mais um ano de vida abraçar a todos do povoado da Pimenta lá da Budega Bezerra a todos do Sítio Basílio também a Renata Nascimento que no último sábado completou mais um ano de vida lá do Poço de Saúde Queimada Grande cumprimentar a Dona Elita Nascimento e toda a sua família a Eliane e Gesilda Farias lá no Alto Santiago a João Macedo que também celebra mais um ano de vida essa semana e a nossa amiga Edna professora lá do Basílio Senhor Presidente nós estamos debatendo várias pautas aqui na casa e ao longo dos meus discursos e das minhas ações e determinações aqui no nosso município estive ingressando no Ministério Público com uma ação contra a Compesa para que nós pudéssemos encaminhar as demandas necessárias para fazermos colocarmos os pontos nos ídios do que a Compesa precisava melhorar em São Bento do Una aqui teve discurso dizendo faz mais de 10 anos que se fala na Compesa desde 2013 que a gente fala da Compesa de 2013 até o ano 2021 nós tivemos escassez de água nas barragens mas de 2022 para cá as barragens que trazem água para São Bento do Una como a barragemã do Bituri toda chuva que dá em Belo Jardim mesmo que seja pouca chuva a água se desperdicia lá se perdendo água porque a barragem está com sua capacidade máxima a nossa barragem do Bituri também traz água para São Bento já está recebendo água do Rio São Francisco já tem lá a integração do Rio São Francisco e da Doutora do Agreste então não tem justificativa mais de falta de água em nosso município a gente tem até as redes antigas que já eram abastecidas nem as redes antigas conseguem mais manter um controle e um calendário de abastecimento para o nosso município nós estamos vivendo de fato um caos no abastecimento de água em nossa cidade não dá mais para aceitar isso então diante dessas dificuldades a gente entrou com a representação do Ministério Público até o próximo dia 12 de abril a Compesa tem que dizer ao promotor do nosso município que está atendendo as suas determinações está atendendo o acordo o pré-acordo que foi feito para que a água de São Bentuna volte à normalidade a gente não quer aqui ninguém nenhum vereador nenhum deputado nenhum prefeito ninguém que diga que manda na Compesa a gente quer que quem realmente tem o direito de mandar que é quem coordena a Compesa possa fazer o seu papel cumprir com o seu devido papel com o povo de São Bentuna se quer receber as contas de água mande água para a nossa população São Bentuna já chegou a receber mais de 250 mil reais de contas de água hoje recebe pouco mais de 100 mil reais mais de 150 mil reais de perdas a Compesa tem tido na sua arrecadação porque não faz cumprir o calendário de abastecimento deixa o povo de São Bentuna sem água a rua que eu moro na rua Joaquim Soares uma das ruas mais antigas de São Bentuna que tem uma das primeiras redes de água nós estamos há quatro meses e duas semanas sem água quatro meses e duas semanas e a gente precisa de fato que a justiça tome conta dessa parte e faça com que a Compesa seja penalizada com o seu descaso com a falta de respeito com o povo de São Bentuna eu fico imaginando tantos bairros nas periferias bairros quando moram pessoas mais simples nós sabemos a realidade de vários bairros aqui em São Bentuna que tem pessoas que tem reservatórios de mil litros dois mil litros d'água como é que fica dois, três meses ou quatro meses sem receber água então eu espero que até o dia 12 a Compesa possa prestar esclarecimento ao Ministério Público e o Ministério Público possa tomar as devidas ações penalizando a Compesa multando a Compesa suspendendo as contas da Compesa para que a Compesa de fato possa olhar para São Bentuna e dizer que não pode mais deixar São Bentuna na situação que está na verdade tudo que é do governo do estado funciona mal tudo que tem a mão de Raquel Lira funciona mal fiz aqui também um requerimento pedindo para que a gente pudesse dar um apoio na segurança do homem da zona rural nós temos a metade do nosso povo morando na zona rural um povo que produz um povo que cria seu gado um povo que tem sua granja um povo que cria lá um porco uma ovelha é esse povo que trabalhando no sítio traz o dinheiro para a cidade que faz uma feira no nosso mercado que movimenta e aquece o nosso comércio e esse povo está sem segurança na zona rural agora a gente está pedindo segurança patrulha rural e o que a polícia responde e a secretaria de desenvolvimento do nosso estado de desenvolvimento de segurança pública diz como é que vai melhorar a segurança se a deputada da cidade de vocês vota contra a valorização da polícia está aqui agindo contrário ao que a gente tem reivindicado foi essa a resposta que recebi estou aqui pedindo para a gente pelo menos ser atendido em Recife para entregar o nosso requerimento que foi aprovado para esta casa para dizer das nossas dificuldades para dizer que São Bento Nunes tem um povo que a metade mora na zona rural a sua população está inteiramente ligada à zona rural do nosso município que fazemos divisas com sete cidades a gente precisa mostrar a realidade de São Bento Nunes para melhorar a segurança do povo da zona rural e a gente nem sequer é atendido porque é desvalorizado a segurança do estado de Pernambuco e nós temos aqui representantes do nosso município que nada fazem para melhorar isso temos aí a saúde totalmente um descaso é fechando hospital fechando leite de UTI é cirurgia sendo suspensa porque não tem o mínimo não tem o mínimo para ofertar a nossa população em situação de vulnerabilidade social pessoas no corredor sem saber nem previsão de quando vão sair do corredor é pedindo apadrinhamento político para ver se consegue resolver uma comorbidade de saúde então essa é a realidade do nosso estado de Pernambuco cada vez pior onde Raquel Lira bota a mão o negócio fica cada vez pior e nós temos a deputada de São Bento Debra Almeida que apoia todos esses descalos da governadora que aplaude de pé tudo que a governadora tem feito contra o povo de Pernambuco é aqui vereadores da base da deputada Debra Almeida que defendem Debra Almeida todo dia ela lá vota contra policial vota contra segurança vota contra saúde vota contra os professores e esses vereadores aqui vem falar em educação em São Bento vem falar em segurança vem falar em saúde a gente não entende os discursos povo de São Bento do UNA façam a reflexão dos discursos dos vereadores da oposição aqui na casa reflitam a fala desses vereadores e vejam o que a deputada que eles apoiam faz lá na Assembleia Legislativa do Pernambuco qual é o apoio que ela dá ao professor qual é o apoio que ela dá ao abastecimento de água em São Bento do UNA qual é o apoio que a deputada Debra Almeida dá à segurança então os discursos não casam esse quebra-cabeça não fecha a gente precisa aqui dialogar com as pessoas nessa realidade muitos aqui dizem assim é necessário respeitar o empresário Zé Almeida e é necessário respeitar ele mesmo como é necessário respeitar todas as pessoas de São Bento do UNA Zé Almeida é uma pessoa que gera emprego é uma pessoa importante no nosso município e não precisa de prefeitura não para ajudar o povo de São Bento todos os são bentenses sabem que dar a prefeitura a Zé Almeida é dar de novo a Debra o direito de mandar e desmandar em São Bento do UNA e o povo de São Bento não quer mais ser governado por alguém que tem um estilo mão de ferro de governar como a gente vivenciou aqui no governo de Debra Almeida uma ex-prefeita que deixou professores merendeiros auxiliares porteiros vigilantes motoristas de ônibus mais de 10 meses numa pandemia sem salário não merece o voto do povo de São Bento do UNA não merece voltar a governar São Bento do UNA e a gente sabe que o povo de São Bento não vai deixar entregar a prefeitura a Zé Almeida que tem o meu respeito é dar a Debra Almeida o direito de governar São Bento mais uma vez então a gente vai contra esse mal que foi para São Bento do UNA a gente vai aguerrido para as ruas refletir nosso município porque todos São Bentenses sabem que São Bento hoje está muito melhor do que esteve com Debra Almeida São Bento hoje caminha passos largos São Bento está em reconstrução construindo o que vocês destruíram em 8 anos e a gente hoje vê o povo vivendo melhor vê a cidade vê os bairros caminhando e avançando para o desenvolvimento vamos caminhar juntos esse mês é mês de aniversário de São Bento do UNA 164 anos vamos celebrar e estamos celebrando com o slogan de reconstrução a São Bento do UNA com o slogan do amor e do trabalho e o amor o trabalho vai vencer aqueles que acham que pode comprar todo mundo e vencer as eleições no mando no dinheiro e fazendo com que o trabalho seja desvalorizado mas o trabalho vai vencer aqueles que trabalham por São Bento vão ter a oportunidade de continuar trabalhando e aqueles que querem comprar o povo mais culpa tem aqueles que se vendem por falta de caráter e por falta de olhar o seu município que caminha para frente políticos não podem ter o respeito do povo de São Bento do UNA se ele pensa mais nos seus interesses próprios do que no interesse da coletividade e o interesse da coletividade é ver São Bento desenvolvendo nas suas praças avenidas asfalto calçamento postos de saúde melhorias na educação na saúde que nós estamos avançando cada vez mais então é esse São Bento que nós queremos e é esse São Bento que vai continuar porque Alexandre Batitei e Paulo Renato é amor, trabalho e desenvolvimento meu muito obrigado só vou dar a palavra ao vereador Padre Fera bom dia presidente bom dia colegas vereador colegas vereadores bom dia o pessoal que está assistindo no dia de hoje a nossa amiga Macedo bom dia bom dia para o pessoal que assiste pela internet rádio comunitária também o pessoal que está lá com o rádio ligado seu Heleno seu Heleno muito meu amigo a Bárbara e toda a sua família a Dinha Manso Dinha muito meu amigo a Jona está lá no Delmário Braga e também ontem a Cristiana ali que faz um doce muito bom não é Cristiana lá no Santa Fossa e ontem tive a felicidade de acompanhar o vereador Evânio Marinho lá no Tamanduá e na Casa de Farinha de Cleof e quero parabenizar aquelas guerreiras que trabalham ali na Mandioca fiquei olhando ali observando tantas mulheres guerreiras que São Betuna tem começam a trabalhar por sete horas da manhã vão almoçar de onze volta de uma então vamos parabenizar aquela Casa de Farinha não só aquelas mas todas as Casas de Farinha aqui de São Betuna com tantas mulheres guerreiras que trabalham na Casa de Farinha Presidente também coloquei aqui umas felicitações vou começar para com os de amanhã né que é minha avó Ana Macedo que está assistindo agora né Tony lá está com raidinha amanhã ela está fazendo noventa e seis anos e também os da semana né na sexta-feira a doutor Oscar Adete né o homem que sempre trabalha pela população de São Beto mesmo afastado agora da política mas nunca deixou de ajudar a população de São Beto então parabenizar está ficando mais velho na sexta-feira né doutor Oscar esse abraço de seu amigo aqui amigo padre fera amigo ele considera como um pai né você é um cara que é um exemplo para São Beto do Una um cara que faz muito para o São Beto não chegou o tempo dele mas tudo no tempo de Deus que ele possa vir já ver essa casa mas se assumisse a prefeitura São Beto ia ver o quanto uma cidade ia crescer também os da semana no dia de hoje a meu amigo Paulinho né de marinheiro que me acorda todo dia com a buzina lá vendendo o leite dele pensa no caba trabalhador sete horas da manhã já tem tirado o leite já está vendendo lá naquele bairro também a Francisco né da churrascaria a Marcos Barreto a tenda né tenda Coelhinha no dia de ontem a Dora fez uma festa não foi Dora nem me convidou a Bianca Macedo Helena Macedo né que é minha tia a Fabiane Galvão lá do bairro Amoroso Silva Valcarreteiro Barreirito né Barreirito é meu amigo lá de Santa Força a Wilke Macena e no domingo presidente a Adriano Macedo meu irmão a Uane e Glaucinha e também a Wagner filho de de Rizalva presidente também coloquei aqui umas felicitações né um voto de de aplauso também a Antônio Galdino da Silva e Ari Iraci Francisco da Conceição Iraci 70 anos de casado né parabéns presidente hoje de manhã saindo de casa eu sempre cobro aqui né e quando eu cobro eu venho aqui agradecer agradecer a Secretaria de Obra a meu amigo França né André Valença mas a França que tava lá de manhã já resolvendo um bocado de esgoto estourado tão lá de manhã resolvendo a meu amigo Zito Zaldo Apedinho Rafael da Pimenta então presidente eu digo direto a gente tá aqui na tribuna cobra e quando eles tão lá fazendo o serviço a gente tem que vir agradecer também agradecer no final de semana ao colega Bruno né Bruno que me ajudou aqui com as máquinas o menino o menino lá Júnior Carrapato também que me cedeu a uma máquina e também ao pessoal da ação social né o nome de Jair de Sibeli pela entrega de peixe né semana santa o prefeito entregou o peixe então também agradecer a eles né trabalhando lá com amor né a gente vendo a entrega dos peixes da parabéns a eles presidente falar da compesa eu venho aqui há três anos nessa tribuna três anos e hoje né mês quatro eita compesa é essa né nós temos um um buraco lá que eles abriram ali na rua de Itamar do Mercado depois do ABF tá com 150 dias e agora quase toda a cidade quatro meses sem água agora veja que problema mas eu acredito colega Pachequinho que eles fazem isso de propósito sabe por quê? porque eu vejo muita gente da zona rural até no dia de hoje reclamando a ex-vereador e reclamando também a secretaria de agricultura por falta de água mas vocês têm que entender que a falta de água na zona rural é por conta da cidade os caminhão que tá pra servir a zona rural tem que servir os OBS tem que servir o hospital tem que servir as escolas tem que colocar água colega avanildo agora eu acho que vocês estão fazendo isso de propósito agora você não só prejudica prejudica toda a população e a zona rural porque veja que eu faço um apelo eu queria ter que esses 15 vereadores agora saíssem para fazer um vídeo nós 15 e marcar a governadora do estado porque é 4 meses sem água agora você veja aí fica o povo da zona rural desamparado por quê? se não botar água no hospital funciona não funciona se não tiver água nos postinhos funciona agora o prefeito tem que colocar as águas porque se não colocar não funciona e quando coloca água tá colocando deixa de colocar água na zona rural agora me diga me diga que governadora é essa eu disse colega Pachequim eu estive lá na compesa e não me arrependo não fui chamado até de mudiça quando eu disse eu disse olha tava lá tudo bonitinho feito nós aqui de paletó tinha 8 vereadores na época então eu disse a ele olha povo lá de São Bento diz quando a gente sair daqui o senhor vai rasgar o papel porque vocês não resolvem nada e vocês quando se levantar aqui na capital e for de manhãzinha tomar aquele café e aquele ovo frito que é um ovo bonito e gostoso lembro de São Bento do Una que lá nós produz estamos produzindo ovo sem água e vem lá cada vereador fez a cobrança nesse dia também a deputada estava e cadê continua do mesmo jeito eu digo que eu moro num bairro 80% daquele bairro lá é tudo pela caixa feito aqui no Gil do Valença tem gente lá que paga 500 600 numa casa e ganha um salário mínimo e tem que comprar um caminhão d'água por 200 250 e olha outra se você achar se você achar um caminhão pipa que não tem como você achar liga pra um pipê e diz olha eu só posso botar amanhã no dia com 3 dias porque a compesa não bota água na população de São Bento colega Rinaldo eu fiz um porta a porta com você com o doutor Osh Cadete até hoje eu tenho na minha memória chegar ali no Santa Afonso 2 o povo junta garrafa garrafa pé pra juntar água me diga que governadora é essa uma governadora que tá fechando um hospital da mulher aqui eu posso dizer nessa tribuna vários vereadores aqui pediam a mim 8 ou 10 dias com o governo Paulo Quebra nós arrumávamos uma ressonância hoje você passa um ano pra arrumar uma ressonância uma tomografia que governadora é essa e vocês ainda vêm defender uma governadora que deixa o povo passar sede que deixa o povo aí antigamente colega Bruno suas palavras bem dita aqui nessa tribuna antigamente ainda se usava o poder de um vereador de um deputado você vai pro hospital ele não atende nem vereador nem deputado não atende ninguém isso é uma governadora do mal ela só quer o mal você chegava no governo Paulo Câmara pedia um colega vereador pedia um deputado ia lá tirava tentava resolver agora eles não atendam ninguém não agente vereador fica com vergonha quando tem um no corredor do hospital em pé da gente e a gente não pode fazer nada se a gente chegar lá arrisca até apanhar me diga que governadora é essa então faça esse apelo ou vocês da se tu dá oposição fale com essa governadora para ela abrir o coração ver que nós são betenses existe um mapa é uma cidade que é a quarta maior produtora de ovo do Brasil e sem água nós morrendo de sede e matando o povo que ninguém consegue nada desse governo do estado um abraço e um bom dia só vou dar a palavra do Pachequinho Pachequinho Bom dia senhor presidente colegas vereadores vereadoras ouvintes da Edson Bento FM Espírito Santo FM enfim a todos que nos escutam através dos meios de comunicação eu estava vendo aqui o discurso de vários colegas vereadores e o assunto é um só a falta de água e a compensa não é isso? falta de água e a compensa é o assunto principal mas antes também de eu falar nesse assunto eu vou falar sobre o retoque de calçamento lá da Vila do Espírito Santo que teve muita dificuldade e realmente era para ter terminado mas devido a mão de obra hoje que não é fácil faltou pedra teve mais de 15 dias esperando pedra para chegar é uma coisa é outra mas eu acredito que recomeçou hoje o serviço e se Deus quiser logo logo ter terminado aquele retoque de calçamento lá da Vila do Espírito Santo também quero aqui parabenizar a equipe que está trabalhando no posto de saúde da Vila uma equipe que pega pegada todo dia todo dia o dia todo a obra está em andamento e em fase de acabamento muito bonito está ficando no posto de saúde lá da Vila do Espírito Santo tanto a praça da Rua Nova e outras praças e outras obras que está pegado e com certeza se Deus quiser vai ser terminado logo essas obras para começar outras né que tem muitas mas eu vou voltar ao assunto da compensa a compensa essa palavra é o trauma eu acredito na cabeça de muita gente mas a compensa é paradinha lá é uma casa é um nome agora véi quem dirige a compensa é quem tem culpa quem dirige a compensa é quem tem culpa todo mundo sabe que o vereador é o político mais criticado porque é o político mais perto do povo qualquer eleitor chega perto do vereador e cobra mas precisa disso mas precisa daquilo e o vereador tem mais oportunidade tem mais chance de falar alguma coisa para resolver essas pequenas situações do município mas quando se fala de Estado meu amigo Pezinho nós temos que ter um representante maior de maior porte de maior conhecimento que leve as demandas do município para o governo e procurar resolver aí é onde é que está a culpa dessa deputada que foi eleita aqui em São Betuna a deputada Débora Almeida eu encarrego todo o peso e toda a culpa da falta de água a deputada Débora Almeida e dei com sim ela está faltando muito com o povo de São Beto do Runa começando pela Copessa é uma deputada que gosta de mídia entrevista ela agora está subindo para o sertão todo final de semana ela está no sertão buscando mais cidade para apoio a ela nas próximas eleições e a cidade dela ela está fazendo o que Paz de Ferra Diogo professor você que estava perguntando pelo dinheiro dos retroativos do ano passado onde é que está a deputada Diogo Vossa Excelência perguntou no tempo onde era que estava o dinheiro dos contratados aonde ficou não perguntou Vossa Excelência não perguntou onde estava o dinheiro dos precatórios não perguntou não foi aí agora quer saber o dinheiro professor do retroativo do ano passado cadê a deputada Diogo professor vou seguir a linha do discurso da Copessa minha amiga para não perder o rumo da minha fala esse presidente da casa esse não o senhor presidente o senhor presidente dessa casa em janeiro ele disse quem manda na Copessa somos nós quem manda na Copessa é Raquel Lira e agora senhor presidente vocês estão fazendo o que abre a boca vá atrás continua sendo Raquel Lira que manda na Copessa silêncio senhor presidente estou falando fica calado só escuta cadê senhor presidente quem manda somos nós e aí quem manda somos nós como é que pode quem manda na Copessa é Raquel Lira quem manda ele confiado na voz de uma gréstia para mim não para mim não é a voz nem vai para o muito puxa saco do grupo dela a voz de uma gréstia cadê a voz de uma gréstia senhor presidente cadê a voz de uma gréstia senhor presidente sabe o que eles fizeram em janeiro eu fui muito feliz quando mudou o gerente da Copessa de Belo Jardim eu fiz um vídeo e disse vai piorar a Copessa porque como é que troca um gerente da Copessa um gerente de carreira um engenheiro que apesar de todas dificuldades que a Copessa tinha mas ele estava por dentro a água da Vila de Espírito Santo estava controlada todo mundo estava pegando água aí chega em janeiro o grupo da deputada inclusive com o dedinho dela muda o gerente da Copessa e coloca um senhor um rapaz lá da área metropolitana sem responsabilidade nenhuma com o povo de somente com a Copessa para ficar um desmã de um descasso desse culpa de quem? da deputada por que? ela ia lá dizer não não muda não porque esse gerente aqui está representando nós muito bem a água está chegando a Vila do Espírito Santo não vamos mudar mas mudaram e acharam pouco viu ontem mudaram o diretor e coordenação da Copessa de Belo Jardim de novo o senhor Arão conhecido por todos nós o qual recebe telefone de todo mundo mas só porque talvez não faça parte do grupo dela já retiraram o Arão está sabendo não Bruninho? mudaram rebaixaram o cara para um cargo que não resolve espero com essas duas almas aí que assumiu a Copessa que vai fazer a coordenação e a gerência eles eles agem quanto é tempo todos os bairros de São Bento estão secos ontem eu dei uma voltinha aqui na cidade e pude ver é faltando um ar em todo canto a Vila do Espírito Santo depois que o grupo da deputada Débora Almeida tirou o gerente de Belo Jardim e talvez montou lá um pau mandado deles chegou a água lá mais passou 60 e poucos dias sem ligar a água ligaram na última sexta-feira quando foi de noite já desligaram disseram que faltou água ficou a sexta o dia todinho sem água ligaram no domingo de manhã quando foi no domingo de noite desligaram ligaram eu acredito com pouca volta a água chegou lá fraquinha mais de 90% não pegou água aí vai agora para 90 120 dias sem ter aonde o povo pegar água esperando por bondade desse grupo da deputada que manda na compesa que a Vaninho disse que manda é nós vereador se manda vai lá eu faço até um apelo vá atrás do outro gerente traga ele de volta se você não tiver que faça as coisas cadê esse gerente mostra a cara seu gerente que assumiu a compesa agora eu vou chamar você de você que não merece chamar de senhor o velhador Nilton da rádio disse aqui que ligou para ele dez vezes ele não atendeu não e ele quer dizer saber esse gerente quer dizer se nós temos água ou não o povo está se reunindo para parar a berra ali chamar a TV da Branca queimar pneu e mostrar que nós estamos indignados nós estamos querendo água nós queremos resolver o problema problema esse que já foi recebido no passado trazendo a doutora nova com muito trabalho com muita luta do prefeito Alexandre Batité que antes a própria deputada não conseguiu durante oito anos e foi uma façanha de grande forte nós conseguimos essa doutora eu sei do meu sofrimento da minha luta e do povo doze anos sem água na torneira aí hoje foi responsabilidade de uma gestão que não funciona comandada por a deputada Débora Almeida daí a confesa caindo pelas tabelas sem funcionário sem ação sem gestão e sem resolver nada aí o vereador avandio diz quem manda é nós manda porra nenhuma senhor presidente eu entro e sei digo manda não senhor presidente vereador já estou encerrando o meu destino eu queria que o senhor respeitasse eu estou respeitando agora velha boa que eu disse eu vou lhe responder no meu discurso e peço até desculpa a vocês eu peço desculpa pela palavra que eu disse eu peço desculpa pela palavra que foi força de vocabulário e velha boa que eu disse senhor presidente peço até desculpa aos ouvintes mas é a indignação do povo que está sofrendo por falta d'água seu gerente vai lá na vila e veja que muita gente não pegou água vá no santo afonso vá na rua nova vá nos quatro bairros de somento do uno seu gerente mostra a cara vim a cara já terminou já terminou senhor presidente se decretei teve um minuto vai em trinta não júlio aí ô júlio o malvita é esse corta aí por favor corta aí por favor já terminou a vossa excelência quem mais reclama quando passa toda vez que está ali que passa o senhor fica remunhando está encerrada a vossa excelência que mais reclama o senhor que mais reclama corta de tudinho corta de tudinho com a palavra vereador junte o sindicato vereador o senhor não pode falar não o senhor chegou atrasado o senhor não chegou na reunião não chegou agora está com meia hora não estava na reunião não aonde? aonde? o senhor estava aqui? o senhor estava aqui na reunião? vossa excelência presidente Presidente da Câmara, eu vim aqui pedir desculpa à casa, os pessoais, que eu falei uma palavra que eu não podia falar semana passada, que todo mundo erra, estou pedindo desculpa aqui, Vossa Excelência, primeiro a Vossa Excelência, aos vereadores e não vereadores aqui, pedir desculpa também a Sra. Zé de Almeida, que eu chamei uma palavra que eu não podia falar, e a Dona Débora, desculpa aí, garanto a você que eu não falo mais, porque tem vez, Vossa Excelência, quem não é avaliado falou agora, fala um palavrão, que é muito na impulsão, mas quando eu erro, eu admito meus erros, estou pedindo desculpa aí a vocês todos aí e aos ouvintes, eu juro a vocês que a partir de hoje eu não vou falar mais dessas coisas, foi vindo na impulsão, desculpa aí por sobreter e todos vocês. Estou aqui mandando um abraço aqui, estou mandando um abraço aqui a Raimundo, que está sentado ali, daqui para o UNA, grande cidadão, mandando uma sede aqui, a nosso amigo Oséas da UNA, que sua luta é grande, Oséas da UNA lá, que Deus lhe abençoe, e você consegue chegar lá, Oséas, junto, mas um grande cidadão, que você está um grande cidadão lá junto, mas... Gilando, que é outro grande cidadão, Deus abençoe a Oséas na sua luta, espero que você chegue lá, mas eu não aceito, você está aqui, está certo? O povo se obedece, vamos lá. O povo se obedece, eu, quando eu comecei a entrar em política, eu tive uma missão, minha missão já foi cumprida, foi tirar o grupo Almeida da prefeitura. Eu, eu já fiz minha parte, agora, a parte tem que agora, para Alexandre Batec, que é o prefeito da cidade, que tem que trabalhar bem, ou Dona Macedo, a senhora tem que respeitar, ou V. Exª, manda Dona Macedo aí, fica calada, por gentileza, tem educação, Dona Macedo, rapaz, fica caladinha, o senhor não pode chegar aqui, que faz ele com a senhora do tempo, fica calada, V. Exª, manda ela ficar calada, ou retira ela do plenário aí, senão não fala mais. É, tem educação, comportar, a senhora fica calada. Oxi, por favor. Respeite que eu devia ir para cá, viu? Aí o povo se obedece, é isso que eu falo aí, a população se obedece, está certo? Você vê que a gente erra, e a gente tem que pedir desculpa quando erra, e eu sou desse jeito, eu não tenho problema com isso, não. V. Exª, eu estava aqui também, eu tinha processado aqui mais de 20 cidadãos se obedece, por causa dessas coisas, Ivanildo. Porque ele diz coisas comigo, diz com você, diz com o Padre Félio, diz com o homem dele, diz com todo mundo aqui. Alguns pessoas no grupo do Zap. E disseram umas palavras comigo, mandaram que ia me alejar, acabar minhas pernas, me chamar de lambar e de tudo. Mas eu refleti muito na minha vida, e eu tirei o processo de todo mundo, eu não tenho o processo de ninguém. Alguns me pediam desculpa, outros não me pediam desculpa, mas eu aperdoei esse cidadão, porque tem vezes que a gente na impulsão, Oséas, a gente está no grupo, na impulsão, a gente fala o que não deve. Isso, me diga aí, quem nunca errou, atira a primeira pedra. Quem nunca errou na sua vida, eu já errei também. Aí por isso, quando a gente erra, tem que pedir desculpa e perdoar, porque Deus disse, deu o perdão. E eu perdoei a todos aqueles que queriam me alejar, dizem que ia acabar minhas pernas, Bruno. E eu perdoei todos vocês, está certo? Que Deus abençoe vocês, continue a vida da gente, que a política passa e as amizades ficam. E quem, quando termina a política, aí agora tem muita gente da política que estão vindo atrás de vocês. Quando terminar a política, vocês são abandonados, vocês já sabem disso. Muita gente que está brigando com a política aqui, quando o prefeito ganha, o prefeito mesmo abandona. Vocês que vivem brigando, arrumando intriga e brigando por causa de política. Quem deve brigar com a política é quem é vereador, quem é candidato a vereador. Entendeu? Porque eles podem ter um cargo aqui e você, quando terminar, não vai ter cargo. Aí fica brigando com a família, família brigando, pode olhar. Tio brigando com o sobrinho, irmão brigando com o irmão, porque o irmão vota num e o outro vota no outro. Rapaz, a gente vota no que ele quer. Na verdade, o voto é de vocês. A gente tem que respeitar os cidadãos. Se meu irmão não vota no prefeito meu, eu tenho que respeitar a opinião do meu irmão. Porque eles são irmãos meus. Porque ninguém... Olha, os direitos não são iguais não. São tudo diferentes. Aí hoje, meu gente, eu vou dizer... Ô, Arnaldo, e tu briga tanto por quê, em São Bento? Por que tu briga tanto? Eu digo que eu brigo para aqueles povos simples e humildes que não tem voz em São Bento do Uno, meu povo. Eu brigo hoje, sabe por quê? Bruno, hoje eu brigo por um atopebixo que nós não temos na cidade. E hoje nós temos. Hoje eu brigo por um pediatra, dois filhos da gente, que nós tínhamos que levar aos 10. Fabelo Jardim. Pagar cento e tanto reais numa consulta, não era? Mas não é, padre? Tinha que ver que nós tirava dinheiro do nosso bolso. Que todo vereador ganha dinheiro do bolso, ele faz mudar a população. E nós levava. E hoje nós temos um pediatra para atender as crianças da gente. Eu brigo também por um ginecologista das mulheres. Nós passemos oito anos sem ter um ginecologista na nossa cidade. E hoje nós temos. Eu brigo por isso. Porque isso aí é o rico. Ele não precisa disso. Porque é rico, tem dinheiro para pagar uma consulta. E nós, se nós for pagar uma consulta dessa e fazer o exame, como é que nós vamos comer? Se tem gente aí que ganha 60 reais o dia de serviço, 70. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos para um ginecologista. Nós temos que pagar os 150, 200 do ginecologista. Fora a ultrassom e fora a medicação. Então, nós sabemos que hoje a ginecologista parece que é 80 pessoas por mês. E é pouco. Nós temos que botar furando o prefeito para aumentar. Isso aí que nós sabemos disso. Que nós temos mais mulheres aqui do que homens sombentos. E as mulheres é cuidadosa. E os homens estão mais relaxados. Eu brinco também aqui, botaram agora uma obstétrica. Graças a Deus que nós estávamos pegando as mulheres daqui, para Recife e para Caruaru. Gente de... Eu tenho aí... É uma criança, 15 anos, grávida. 14 anos, grávida. E precisa de uma obstétrica. E hoje nós temos no nosso município. Eu precisava também de um... Nós estávamos obrigado também para um hororogista, com os homens. E hoje nós temos hororogista aí. Eu e Pátio Fera aqui, né? Enchia o carro da gente. Um grande cidadão aqui em São Betês, que eu vou dar até um parabéns a ele. Viu, Pátio Fera? Adotou o Oscar Dede, grande cidadão. Ele não é mais nada e continua a vida da população. Continua, viu? Parabéns do Oscar. Eu sempre ligava em todo canto que eu estou olhando. Onde eu ando. Pela sua postura, que o senhor ainda ajuda a população. Mas nós pegava aqui, ó, Zé. O carro aqui... Estou me tindo, padre? Nós ia levar para o doutor... Ei, só para ele ver um ultrassom, ia levar para o doutor Gilson. Lá em Garanhuns. Hoje nós temos aqui para atender a população, que são vocês. A população. Hoje nós temos um endórico, que é o filho do doutor... Doutor Júnior. É um drogno-logista, que é um médico, que é para tireoide, é um médico para diabetes de vocês. Que nós não tínhamos, nosso município tinha que ir para Recife. Eu brinco por isso. Eu brinco também, sabe por quê? Por um neuro. Um neuro especial para a criança especial do nosso município. Que as consultas estão poucas. Mas aumentou essa gravidade aí de criança nessa situação. Uma consulta de um médico desse... Junho. É 400 reais, bicho. É 400 reais uma consulta dessa. Como é que um... Um rapaz que ganha... 60 reais um dia. Vai para um médico desse. Paga 400 reais da consulta. Uma ressonância. E esse povo, vão comer o quê? Eu choro, pô. Porque mais dificuldades no nosso município, hoje, dá melhor. Eu luto por isso. Eu não luto por dinheiro, não. Eu não preciso de dinheiro, não. Eu preciso da minha honestidade, da minha dignidade, meu povo. Hoje, Bruno, eu estou... Não sei se amanhã eu estou vivo. Mas tudo que eu fiz em São Beto, eu não me arrependo. Porque tudo que eu fiz em São Beto, Bruno, fui defender os povos do nosso município. Aquele povo que não tem condições. Eu choro por causa disso, rapaz. Eu não tenho maldade com ninguém. Nem o vivo. De São Beto, não tem não. Nem nenhum canto. Eu não tenho maldade de coração. Então, sabe o que é isso? Hoje eu vivo, Bruno, ameaçado. Processado, rapaz. Fui oito também para o fórum. Cheguei lá. Me chamaram para... Como é que se chama? Se retratar, eu digo, eu me retrato. Não quiseram a retratação, não. Eu tenho que pagar dinheiro. E bora lá. Eu vou vender minha casa. Para dar. A Zé de Almeida. E esse grande cidadão aí que não precisa de dinheiro. E quando eu falo assim, Zé de Almeida, eu falo como político. Não é como pessoa. Que na verdade, aqui nós sabemos sobre isso. Que o rio não foi seu Zé. O rio foi Débora. Que acabou com o nosso município, com o nosso povo. Fez professores aí pedir mola, rapaz. Com o dinheiro vinha todo mês, pedir mola. Para comer, rapaz. Eu vim processando aí. Vinte milhões de reais. O precatório era vindo a dezenove mil, rapaz. Não deu um real aos professores, porra. Aí vocês querem que eu faça um negócio desse. E vou apoiar um povo desse, rapaz. E minha dignidade, minha honestidade, vai ficar onde? Só que eu não tenho nada contra o senhor não, Zé. Como pessoa, não. Quando eu falo assim, é sobre o grupo político. Que você tem umas pessoas muito boas do seu lado. Mas também tem umas pessoas que não querem seu bem. Só querem seu dinheiro. E tem umas pessoas que gostam do senhor. Muita pessoa gosta do senhor. Mas tem uma que gosta do seu dinheiro. Isso é a verdade, Zé Bento. Aí quando eu falo isso aí, aí o povo... Não, tem que fazer isso. Aí eu vou vender minha casa, Zé. Você só tem minha casa. Eu vou... Quem quiser comprar minha casa aí, o povo se obedece. Vá lá em casa para comprar minha casa. Eu pegar o dinheiro e trazer a Almeida, uma dos processos dele de Débora. Eu vou mandar de aluguel. Eu não tenho problema, não. Mas eu vou com muito orgulho. Porque tudo que eu fiz aqui, Ivanildo. Pelo povo se obedece, meu povo. Só foi defender vocês. Meu erro aqui, sabe o que foi? Defender os povos do nosso município. E hoje eu vivo assim, numa situação dessa. Chamado de ladrão. Vim aqui de rachadinha, que eu nunca peguei o réu de ninguém. E uma situação dessa. Só porque eu não volto desse grupo. Isso é a minha situação, o povo se obedece. Mas Deus... Botei minha mão. Botei minha vida na mão de Deus. Botei tudo na mão de Deus. E eu juro a vocês. Eu não tenho maldade, Bruno. Com nenhum de vocês. E eu aqui... Só um minuto, com a excelência. Eu quero aí que os pré-candidatos aí, que vão se candidatar. Que Deus abençoe vocês. Deus ilumine a vida de vocês. Fazer que nem o padre Ferro. Foi, padre? Padre, quando você sentar aqui, quando você for ler, você vai ver. E não é que nem você pensa não, José. É o negócio mais diferente. Porque tem uns caras que querem gulir nós. Vice-versa. Não é só do partido de Ivanildo, não. É do da gente também. Existe isso. E eu não tenho maldade com ninguém. Jamais eu vou ter maldade com nenhum colega meu aqui. Nenhum. Nenhum. Tem vezes que eu brinco com a Ivanildo. Eu já pedi muitas vezes desculpa a Ivanildo. Nunca mais eu brinquei com a Ivanildo. Tá bom, gente. Obrigado, professor Betes. E meu erro foi defender a população. E Deus abençoe cada um. Obrigado aí também a vocês. A Zé, 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 a Zé. Deus desculpa a Zé, a Zé, a Zé, a Zé, a Zé. E também aí a toda a população. E principalmente a Raimundo da Funa. Obrigado. Vai contar a palavra o vereador Júnior e o sindicato. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas vereadores e vereadoras aqui presentes. Quero saudar todos aqui na plenária, nosso amigo Ozeias, dona Macedo e Zé Milton. Em nome dele, saudar todos os demais aqui presentes. Quero também, de forma especial, saudar todos os nossos diretores do nosso sindicato, funcionários, funcionárias, funcionários dessa casa. Nossas saudações em especial. Quero também, no dia de hoje, encaminhar os votos de felicitação a nosso amigo Ronaldo Campos, Leila Barros, Juninho Barros, conhecido nosso amigo Jota Barros, Edielson Valério. Vamos escutar o discurso do vereador Bruno Braga, por favor. Marília Cândido, Guilherme Oliveira, Flavinha, lá no sítio Armazém, Isabel Cristina, conhecida por Tina, Catarina Azevedo, Cícero Nascimento, nosso amigo Cicinho que mora em Petrolina, Patrícia Santos e nosso amigo Cicinho lá de Seu Nelson, lá de Açudo Novo e também Cleiton Batista da Comunidade do Gama. Quero iniciar aqui minha fala convidando a todos os nossos agricultores que se inscreverem no programa Garantia Safra, para amanhã, a partir das 8 horas da manhã, serão entregues os boletos para quem fez as inscrições de Garantia Safra. Esses boletos têm um prazo de pagamento até segunda-feira. Infelizmente, demorou um pouco a homologação por conta da demora do envio da senha para o Conselho de Desenvolvimento Rural fazer a homologação. Essa homologação foi feita desde a segunda-feira da semana passada, porém o sistema estava dando inconsistência e, infelizmente, não foi possível o Conselho, junto com as associações do nosso município, fazer a homologação. Então, só no sábado que nós conseguimos. E, na segunda-feira, ontem, foi feita uma força-tarefa lá na Secretaria de Agricultura para a emissão dos boletos, cortar, enfim, separar por ordem para que amanhã possa ser entregue. Então, fica aí o nosso recado para a nossa população do campo, nossos agricultores que fizeram a adesão, comparecerem lá no Instituto Livio Valença. A entrega, dessa vez, vai ser lá porque a quadra do Cônigo vai ter outro evento e não foi possível ter aquele espaço para a entrega dos boletos. Nesse sentido, a Secretaria de Agricultura organizou lá para o Instituto Livio Valença, em frente ali à Escola Rodolfo, Rodolfo Paiva, onde era a antiga cooperativa. Então, fica aí o nosso recado para os nossos agricultores e agricultoras. E também, ainda falando do Garantia Safra, dizer que ontem nós observamos lá no status do Garantia Safra que muitos agricultores estão perguntando quando é que vai receber a da safra do ano passado e teve uma mudança lá no status e está a inclusão folha pendente. Geralmente, quando está dessa forma, tem pagamento para o município. Então, vamos aguardar aí até o dia 17, que é quando começa o pagamento do Bolsa Família, onde os agricultores recebem, junto com o Bolsa Família, o programa Garantia Safra. Então, vamos aguardar um pouco ainda sobre o pagamento. Mas o recado maior é que os agricultores não deixem para a última hora para pegar os boletos. Vá amanhã. Amanhã mesmo, quando pegar, já desce direto para a lotérica para pagar, porque o prazo é até segunda-feira. Então, passou desse prazo, a gente vai tentar novamente uma prorrogação, como foi feito todos os anos e, consequentemente, se tiver essa prorrogação, o agricultor vai poder fazer a adesão. Caso contrário, não vai ser possível mais. Mas também dizer que quem não puder ir amanhã, depois vai procurar a Secretaria de Agricultura para pegar esses boletos lá e fazer o pagamento até a próxima segunda-feira. Fica aí o nosso recado a nossos agricultores e agricultoras. Também quero parabenizar aí a ação da Secretaria de Agricultura, que está, nesse momento, com uma máquina fazendo escavação de cisterna lá na comunidade de Craibas e Caldeirãozinho. E também tem outra lá na região do Gama, escavando ali os buracos de cisternas. E o nosso... Quero aí agradecer em nome de todos os presidentes dessas associações que fizeram esse pedido junto conosco e foram atendidos. A máquina está fazendo as escavações. E também, né, um programa importante de aração de terras que vejo aqui muitos vereadores da base nossa, né, com os tratores da Prefeitura fazendo aração de terras. Isso é uma conquista para o nosso povo do campo, que a gente sabe o quanto pesa para o agricultor, né, querer plantar e, muitas vezes, não ter condições. Então, nosso prefeito tem se empenhado muito nos últimos anos. O nosso município tem apenas três tratores, hoje está com mais de dez tratores. Então, isso é uma grande conquista para a nossa população do campo. E isso é fruto do nosso diálogo, da nossa conversa com o prefeito, com o secretário de Agricultura, mostrando a importância que tem a agricultura familiar para o nosso município, que precisa ter um olhar diferenciado. E a gente tem, nos bastidores, conversado, dialogado e mostrado a importância da agricultura familiar. Só agora, desse garantia safra, se o município for beneficiado, for incluído para o pagamento, que é essa a nossa expectativa, serão injetados quase três milhões de reais no município. E como a gente costuma dizer, a Prefeitura, por cada agricultor desse, pagou o equivalente a setenta e dois reais para poder, o agricultor está apto agora a receber. Então, isso é fruto do trabalho, do diálogo. E a gente tem, sempre que possível, dialogado com o secretário de Agricultura, com o prefeito, nesse sentido de ter um olhar diferenciado para os nossos agricultores. E a gente tem visto que, realmente, o compromisso é grande. E tem sido feito, os pedidos nossos têm sido atendidos na medida do possível. Porém, ainda precisa melhorar em alguns pontos, mas a gente tem avançado muito. Tenho certeza que, até o final desse ano, no próximo mandato, se Deus quiser, nós iremos avançar ainda mais. Mas, ainda voltando aqui para o assunto da água, e ouvindo aqui todos os vereadores falando, e faz muito tempo que eu acompanho as sessões da Câmara, e a gente sempre escuta essas falas que estão acontecendo hoje, que é uma coisa antiga, mas que, realmente, a gente tem que olhar para a frente. E a governadora entrou com o objetivo de melhorar essa situação do nosso povo, da cidade, que afeta também a zona rural, embora a água da Compesa só chega aqui até a cidade, mas, enquanto os caminhões da prefeitura estão abastecendo os prédios públicos do centro da cidade, que poderiam estar sendo abastecidos pela própria Compesa, deixa de estar os caminhões-pipa abastecendo as comunidades rurais. Então, isso é uma coisa que a gente tem sempre dialogado. E essa fala, pode ter certeza que ela vai se estender por muito tempo, porque, enquanto a população, não só de São Bento do Una, mas a população, de uma forma geral, do estado de Pernambuco, não se mobilizar, fizer ocupação nas BR, nas PE, nas BR, para que a imprensa veja, que lá fora, os outros estados vejam, o que está acontecendo no estado de Pernambuco, minha gente, infelizmente, a gente não vai avançar, vai ficar nesse discurso aqui, e a coisa não vai para frente. Ou a gente faz, ocupação nesses espaços, seja no prédio da Compesa, na sede no Recife, com uma multidão de gente, ou fechando as próprias BR, como a gente sempre fez, para poder, algumas coisas, algumas políticas públicas, hoje está chegando, até o nosso povo, ou a gente faz isso, ou vai ficar só na fala, e a gente não vai avançar. Então, fica aí, o nosso recado. Mas, sempre que for possível, a gente vai ter, por obrigação, porque o povo cobra de nós, de falar sobre isso, mas é o que a gente tem escutado. Tem escutado também os deputados estaduais, debatendo sobre essas questões dos municípios, o que mais nos incomoda, é a gente saber que tem água, que os reservatórios estão todos cheios, e não tem justificativa de não ter água na Compesa. Mas é falta de responsabilidade, com quem os responsáveis não estão assumindo o seu papel, e a governadora que assumiu o compromisso, de resolver esse problema, que até agora, a governadora não disse para que veio, e eu espero que melhore daqui para frente, porque se não melhorar, é ruim para toda a população de Pernambuco, principalmente para a nossa população de São Bento do Una. Finalizar aqui minha fala, dizendo que seguiremos firme na nossa luta, um forte abraço, e até o próximo momento, se Deus quiser. Agradeço o vereador Júnior, passo a presidência para a vereadora Cícera, vou fazer os apontos de palavra. Senhora Letíssima Senhora Vereadora, Presidente da Casa, Vereadora Cícera, Vereadora Neide, vereadores aqui presentes, pessoal que nos assiste através da TV Câmara, TV Diário, TV SBU, blog Jardim do Agreste, blog da cidade, nos escuta através da Rádio Tomento FM, Espírito Santo FM, vamos mandar um abraço, aos aniversariinhos da semana, meu amigo engenheiro Marlon, filho do nosso amigo Zé Dils, Marlon, que Deus te dê muitos anos de vida, Dona Marinete, Ontes, Deus te proteja, Dona Marinete, com muitos anos de vida, Ailton Valença, meu amigo Ailton Valença, que Deus te dê, Ailton Valença, muita saúde, paz, e muitos anos de vida, Ricardo da Pamecânica, lá de Zé Almeida, Ricardo Almeida, que Deus te proteja, Ricardo, nessa passagem de aniversário, Samuel Rocha, Isaac aqui da casa, Nívia Calada, aqui funcionário dessa casa também, Nívia, que Deus te proteja, te dê muita saúde, paz, Airon, de Nona Zonoro, um abraço Airon, que Deus te dê muitos anos de vida, em nome de vocês, eu salto todos os anos da carinha da semana, então um abraço aqui, para o meu amigo, Nelson Galvão, Nelcinho, que agora está, no nosso grupo político, se reunindo sábado, tivemos a presença do nosso amigo Nelcinho, da Granja São Luís, um abraço a meu amigo Alito Costa, também presente, Zumir, lá do Parque de Expulsão, que nos assiste toda quarta-feira, o Elton de Galego, lá do Calumbi, Eli do Calumbi, Dilso Cavalcante, Heraldo das Caíbas, Dona Elieta, lá da Una dos Cordeiros, Jorge da Una dos Cordeiros, Carlos de Marinheiro, nosso amigo Carlos, Johnny do Cinto Basílio, Reinaldo, presidente da associação do João Borrego, do assentamento de João Borrego, e Heraldo Cabo Leireiro, um abraço a vocês todos, mas escutando aqui, rapaz, o discurso dos vereadores, ver o vereador Pachequinho, com mais de cinco mandatos nessa casa, conversar tanta besteira, Pachequinho quer crescer em cima de Compesa, esqueceu de trabalhar para a Vila do Espírito Santo, deixou o Nilton sozinho trabalhando, e agora quer crescer em cima de Compesa. Quando eu estava colocando água na Vila do Espírito Santo, que nós não colocamos, porque as barragens estavam secas, não tinha água nas barragens, eu dizia que só chegava água normal, no município de São Bento, depois que concluí a adutora do Agreste, que faz mais de dez anos que iniciaram essa adutora, foi desde o governo Eduardo Campos que iniciaram essa adutora, e a água de São Bento, toda reunião que a gente vai, que a gente faz, tivemos reunião aqui com o pessoal da Compesa, o gerente regional, que Pachequinho está dizendo aqui que era bom, reclamava toda semana dele aqui nessa tribuna, mas agora porque ele saiu, aí vem um vereador, querer subir em cima de Compesa, querer criticar a deputada, dizer que era bom, que São Bento tinha um abastecimento bom, São Bento faz mais de vinte anos, que o abastecimento d'água de São Bento é caótico, que não presta, todo mundo sabe disso, vem dizer aqui que eu disse que o grupo mandava em Compesa, eu disse no áudio que quem comandava a Compesa era Raquel Lira, e pode abrir o áudio aqui no microfone, quem comanda a Compesa é Raquel Lira, e nós sabemos, a população de São Bento tem que saber, que esses vereadores aqui estão querendo enganar vocês, nós só vamos ter água, na Compesa, nas torneiras em São Bento, quando terminar essa adutora, é tanto que a deputada já foi com os vereadores aqui da oposição, várias vezes lá no governo, pedi para que conclua essa adutora, tiveram aqui, está com trinta dias, vamos lá na caixa d'água, mostrar a eles, para trazer uma ETA, essa ETA é a estação de tratamento, para colocar para funcionar, a adutora do Agreste, para ver se resolve o problema, não adianta ninguém vir aqui jogar pé de indeputados, só se resolve, o problema da água de São Bento, com essa nova rede, aí o vereador Pachequinho vem para aqui, mal educado, esculhambando, chamando palavras que não é para ser usado nessa tribuna, querendo crescer, inventando conversa, mentindo para a população, sobretuna, sabe, a população sabe, chega água, às vezes chega com trinta dias, às vezes com quarenta, com sessenta, quebra a rede, passa a noventa, quando quebra a rede daqui para Belo Jardim, que é uma rede velha, antiga, e fina, que não dá para abastecer São Bento, eles sabem tudo disso, mas para criticar, passaram oito anos aqui com Paulo Câmara, sabendo dessa situação, não quis culembar, como estou culembando agora, aí vem, transferir incompetência, o jogo desse prefeito, desses vereadores, é transferir incompetência para os outros, dizer, não abasteça o hospital, não abasteça a zona rural, porque tem que estar no hospital, não abasteça a zona rural, porque tem que mudar o posto de saúde do homem, nós temos um orçamento de 206 milhões de reais, para vocês abasteirem o povo da zona rural, deixem de incompetência, deixem de transferir incompetência para os outros, parem com isso, para que você está enganando a população, num orçamento de 206 milhões, padre Vera, como é que o senhor vem para a tribuna dizer, não, aí vem o outro vereador, não abasteça quem tem que botar água no hospital, isso é conversa para a boa de dormir, não abasteça quem são incompetentes, são incompetentes, são tão incompetentes que passaram um ano e meio sem água do exército, por conta de um ofício, mas nós temos aí um prefeito do centro da cidade, o prefeito é do centro da cidade, falava aqui que São Beto do Mundo estava, o Bruno dizendo para recuperar a cidade, vai recuperar o Santo Afonso, Bruno Braga, vai mandar reabrir o centro de convivência de idosos, Bruno Braga, pera para reabrir, que vocês deixaram fechado, desde 2020, vai lá, Bruno Braga, vai na pracinha do Odete Costa, recupera lá, vai lá nessas pracinhas que vocês fizeram aí, fizeram umas pracinhas pequenininhas para enganar a população, já está cheia de lixo, eu vou fazer um vídeo essa semana das pracinhas, todas cheias de mato, de lixo, abandonadas, foi a única coisa que fizeram com o recurso próprio, essas pracinhas, meu pai do céu, 206 milhões de reais, arrecadação do município, aí vem aqui a educação de São Beto, a educação de São Beto, nota vermelha pelo Tribunal de Contas, cinco pontos, pelo Tribunal de Contas do Estado, não é vereador que está dizendo aqui não, inventando conversa não, que aqui tem mania de inventar conversa, aqui tem mania de faltar com a verdade, mania de faltar com a verdade, aí vem, não, mas o governo anterior, o governo anterior deixou, quatro praças para vocês fazerem, com recurso em caixa, o governo anterior deixou dinheiro para o campo de futebol, o governo anterior deixou, recurso para 33 ruas de calçamento, o governo anterior deixou, uma frota de carros, de transporte, de porto de prefeitura de São Beto, das melhores do Estado de Pernambuco, que vocês não conseguiram comprar nenhum carro até hoje, deixou um carro vereadora nele, que a senhora botou um requerimento agora, para lhe buscar paciente de alta, era uma touro nova que ficou aí, acabaram com a touro nova, transportando pneu de máquina, transportando o que não era para transportar, transportando areia, transportando o Brita, que eu vi várias vezes, e está aí, pedindo agora para comprar outro carro, onde ficou da gestão anterior, deixando transporte de TFD novos, dois ônibus novos, que hoje estão acabados aí, se quebrando direto, se quebra direto, quando não vai os dois ônibus, aí tem que ir do Cato, que gestão é essa, que bondade foi essa, para o São Beto, prefeito do centro da cidade, eu queria que Rinaldo chorasse, o vereador Rinaldo chorasse aqui, indo lá no CAIPD, quando as mães de família precisam, de ser atendida, pelo psicólogo que atende 15 minutos, que vem da zona rural, vem Rinaldo chorar aqui com isso, esse negócio de estar aqui chorando, porque está apagando o processo, a gente tem que saber o que diz aqui no microfone, essa casa está sendo, levando os nomes de chacota, por conta dos palavrão que saem daqui, e agora vem o vereador Pachequinho também, chamar palavrão, achando pouco, aí depois que chama, não, desculpa, desculpa, não é assim não, a gente pode vir para aqui, tem que saber o que vai dizer, fala a verdade de vocês aqui nessa tribuna, vereadores que saíram do nosso lado, foram para lá, tenho certeza, estão todos arrependidos, um governo de centro de cidade, um governo que não atende a população da zona rural, um governo que o hospital aí funciona mal, aí diz, tem médicos de 3, 3, toda a vida tem médicos que aí no hospital, nós tínhamos a nossa melhor saúde de Pernambuco, aqui em São Bento, vinha gente de capoeira, de Lagedo, de Belo Jardim, ser atendida aqui, hoje sai daqui para Lagedo, veio uma pessoa aqui, com começo de AVC, três vezes e pediu para o hospital, dá uma injeção, manda para casa, aí eu mandei levar em Lagedo, ficou internado, era no começo de AVC, essa saúde que existe melhorou, vereadores, vocês não tem moral aqui de falar em professor não, quem acabou com o PCC dos professores, foi o seu prefeito, maltratou os professores efetivos, não era nem para vocês tocar aqui em nome de professor, ah, porque professor, foi só contratado naquela época, em 2020, deixou de receber porque faltou, diminuiu no Fundeb, mais de 3 milhões de reais, e não existiu dinheiro, e agora o Fundeb só aumenta, 64 milhões de arrecadados de Fundeb, e a educação tirou nota 5, veja que incompetência, não tem nem cuidador, para os nossos deficientes, não tem nem os cuidadores, para acompanhar os homens da escola, vão pegar os alunos ali no prédio do padre, chega um ano atrasado, prejudicando as crianças, os deficientes, aí vem aqui dizer que prefere, melhorou o que minha gente, agora nós vamos melhorar, nós vamos melhorar com uma pessoa, se Deus quiser, que gosta de São Bento, que faz para o São Bento a vida inteira, há mais de 30 anos que atende o povo da zona rural, que atende o povo da cidade, que faz o bem, nós temos uma representante lá em Recife, lutando por São Bento, e vai sair muita coisa, se Deus quiser, nós dependemos da governadora, mas se Deus quiser, nós vamos ter muita coisa para São Bento do UNA, um abraço, boa tarde meu povo, faça a hora do expediente, a ordem do dia, vou colocar em discussão os requerimentos, para a leitura dos requerimentos, João Mendes está fora de porta, porque ele está ausente da reunião, apresentação e leitura da indicação legislativa, 5 de 3, barra 2024, de autoria do vereador Antônio Pacheco Sintra, que indica ao governo do estado de Pernambuco, que disponibilize máquinas, para que possa ser efetuada uma parceria, com a municipalidade e recuperação, da cidade que liga São Bento 1, na Vila do Espírito Santo, em discussão, o requerimento do vereador Pachequinho, que pede a recuperação da cidade da Vila do Espírito Santo, discussão e o requerimento, viu, vereador? Senhor presidente, todos os ouvintes, eu hoje apresento essa casa, um requerimento, pedindo apoio, socorro, ao governo do estado, para ver, como é que nós faz, para melhorar a situação daquela estrada, da Vila do Espírito Santo. É uma estrada que há muitos anos, há séculos, não é recuperada, e nós precisamos, ter uma estrada, no mínimo, razoável, para andar, para a Vila do Espírito Santo, daqui para Cachoeirinha, e até agora, ninguém fez nada. Hoje eu estou pedindo aqui, e apresentando um requerimento, ao governo do estado, para o governo, pelo menos, enquanto sai uma pista, que eu acredito que vai ter, essa pista, e somente o Tuna, a Cachoeirinha, passando lá pela Vila, enquanto o padre Vera, consegue essa pista, o governo do estado, disponibilize, suas máquinas, que tem muitas, eu soube que aqui em Gareluins, tem muitas máquinas paradas, do governo do estado. Digamos, se o governo manda para aqui, duas ou três, reta escavadeira, máquina patró, máquina de esteira, que é máquina pesada, caçamba, que está parada aqui em Gareluins. Para o município, eu tenho certeza, que o prefeito Alexandre Matité, entra, com a sua contrapartida, e com certeza, nós faz, pelo menos, uma terapronagem, daqui para a Vila do Espírito Santo, porque o meu objetivo aqui, daqui para frente, o meu foco, vai ser essa estrada. Enquanto, eu não conseguir, eu não, nós, conseguimos, pelo menos, uma terapronagem, seguir uma pista, ali para a Vila do Espírito Santo, eu não vou parar de cobrar. Já comecei, é com deputado, é com governador, é com prefeito, seja lá com quem for, o meu objetivo, o meu foco, vai ser, essa estrada, de sombento 1, na Vila do Espírito Santo. É uma estrada, de muito movimento, padre, essa estrada, quer saber, essa estrada, fique lá, que você vê o movimento, quando eu estava fazendo, a rede da água, ninguém podia nem parar, um minuto assim, quero os carros, para lá e para cá, para lá e para cá, um trânsito, feito uma BR, e lá, faz aquele jeito, chove hoje, amanhã está ruim, passa a maca no outro dia, em seguida, chove, a estrada fica do mesmo jeito, tem que botar ali várias boeiras, tem que reformar aquela estrada, então eu faço, esse apelo, ao governo do estado, e eu quero, senhor presidente, que eu vou sair desse caminho mesmo, o requerimento ao governo do estado, e o zonco que eu pedi, esse requerimento, é que chegue lá, e eles disponibilizem, suas máquinas, que estão paradas, eu já me informei, estão paradas, para junto, com o município, uma parceria, para nós poder, pelo menos, recuperar essa estrada, que liga somente o UNA, a Vila do Espírito Santo, muito obrigado. Continua a discussão, o senhor governador Nilton da Rádio. Bom dia, senhor presidente, vamos aprovar aqui, o requerimento, a excelência governador Pachequinho, e sempre dizendo, requerimento, indicação, ele pode ser aprovado, por 15, para os 15, não vira lei, é uma determinação, do prefeito, do governador, se quiser atender. Mas, eu lembro, que eu estive, no Recife, pedindo sobre essa estrada, do Espírito Santo, teve eu, a Vanílio Cavalcante, Cid Cleis, João da Cruzinha, Cícera, e Diogo, até na data, quando nós voltamos, tinha acontecido aquele acidente, passando que, vitimou o Joelzinho, nós estávamos retornando do Recife, naquele dia. Deixa eu concluir, chegamos lá, pedindo, pedindo para, ver a situação, de se construir uma pista, ligando São Bento do UNA, a Cachoeirinha, passando pela Vila do Espírito Santo, que tem muito movimento, e, lá, eles mostraram, a dificuldade, que sempre, desde o criança, passa um pessoal lá, enquanto passava, batendo uns torneis, e a pista vai passar aqui. gente, nunca teve um projeto, de uma pista, passando em Espírito Santo, nunca teve um projeto. E você sabe, para se conseguir o dinheiro, para se fazer qualquer obra, primeiro tem que fazer o projeto, se faz o projeto, e se corre atrás do dinheiro. nunca teve um projeto, de uma pista, só teve gente conversando, para ganhar voto. Dizendo, olha, vai passar a pista do Espírito Santo, vai, manda botar torno. Aí, aprego os tornos, e vai passar por ali. Nunca teve um projeto. Um projeto, de uma pista, um projeto de uma pista, tem que indenizar, primeiro, as terras, que ela não passa no meio ali, ela vai ter que passar no meio, e indenizar, 10 metros para lá, desce para cá. Agora, enquanto, não se faz, só o projeto custa 300 mil. A gente se informou lá, 300 mil, o projeto que é pouco, 300 mil. Só que, a pista em si, custa 60 milhões. Só que, para conseguir os 60 milhões, primeiro tem que gastar os 300, e fazer o projeto. Não adianta a gente jogar as coisas, jogar assim, não, é assim que vai ser. Tem gente que acredita, que é assim, mas não é. Nunca teve projeto de uma pista, de Espírito Santo, de São Bento, a chegar em Cachoeirinha, passando para o Espírito Santo, nunca teve um projeto. Tem que se fazer um projeto, para conseguir o dinheiro. Mas, de imediato, enquanto não se fala terraplanagem, pedimos ao prefeito do município, que passa a máquina, mais vezes, porque quem sofre ali, sou eu, com esses carros velhos, da cima e para baixo. A todos vocês, um bom dia, tchau, fico com Deus, muito obrigado a todos. Discutindo o vereador Padre Fera. Boa tarde, né? Ainda é bom dia, né? Essa indicação do colega Pachequinho, está de parabéns, aqui, relembro mais uma vez, do vereador que esteve nessa casa, doutor Walsh Cadete, que ele lutava, viu, colega Newton? E ele sempre dizia, o que você está dizendo, o projeto, ele lutava porque, ele dizia direto, tem que ter um projeto, porque dentro desse projeto, é onde que vai saber, conseguir, não, vai saber, onde vai ser a terra desapropriada, vai, né, para conseguir. E ele, quando foi candidato a prefeito, ele sempre dizia, ele dizia direto, olha, se eu for candidato, eu tenho um deputado federal, ele trouxe na época, é, Carlo Lupe, que era o, o presidente nacional do PDT, então, infelizmente, ele não chegou, mas ele, como vereador, ainda conseguiu, essa estrada aqui, que chama, 1 a 193, que é a de, essa que nós estamos falando, ela não é nem PE, ela é VPE, ela não é ainda nem uma PE, acredita? Então, para você ver, o quanto São Bento perdeu, não tem o Oscar dentro, que ele dizia direto, eu vejo, o colega Pachequim, que ele dizia, era a estrada do queijo, que ele ia tentar arrumar, pelo menos, um projeto. Isso é uma indicação, você não está pedindo, que lá faça a PE, você está pedindo, as máquinas do Estado, que possa ajudar, esse prefeito, que tanto trabalha, para São Bento do Undo, ele está pedindo, ele está pedindo as máquinas. Então, a indicação dele, bem, está de parabéns, que ele só está pedindo, as máquinas que venham ajudar, a máquina do Estado, né? Então, parabéns, e digo direto, quando você fala dessa estrada, eu me lembro do Dr. Walsh Cadete, que ele dizia direto, vou arrumar o dinheiro do projeto. Pelo menos, ele não ganhou, e nem o nosso deputado federal ganhou, mas esse deputado que foi votado, não arruma não, isso, Luca Ramos. Continua a discussão, sentindo o vereador, Felipe Cleio. Boa, bom dia, senhoras e senhoras, mais uma vez, discutir aqui da importância, dessa indicação, do vereador Antônio Pacheco Sintra, que seja recuperada, essa, essa estrada que liga São Bento ao Espírito Santo, que é de fundamental importância, para os produtores, para o pessoal que precisa vir ao comércio, trazer seus produtos, quanto daqui também precisa ir para a Vila do Espírito Santo, para a Cachoeirinha, e a gente vê aqui, mais uma vez, vereadores da base aliada, querendo transferir em competência. Incompetência do governo, que não consegue passar as máquinas, nas estradas do município. vim pedir, vim pedir aqui, a ajuda do governo do estado. Cadê as máquinas do município, vereador? Estão quebradas? Tem combustível? Do requerimento. Eu estou falando, tem uns três minutos, e estou dentro do assunto. E estou dentro do assunto. Se o poder municipal não tem competência para recuperar as estradas do município, tipo a Vila do Espírito Santo, transferir em competência, sim. Tem máquina, tem caçamba. E por que não recupera? fizeram um requerimento, uma indicação, um pedido para uma ajuda a um deputado que a chuva tenha acabado com as estradas do município. Cadê as chuvas? Ainda, Deus nos abençoe que essa chuva chegue. Mas, meus amigos, ali vai existir, sim, uma PE. E na ocasião, onde Nilton aqui falou que estávamos eu, ele, Diogo, João da Cruzinha, Cícero e Avanildo, conversando com o secretário de infraestrutura lá no Recife, o mesmo falou desse valor do projeto e a deputada de pronto disse que podia destinar a emenda de 300 mil reais para que fosse feito o projeto. Ele disse que não podia, que era inconstitucional e que não podia destinar a emenda impositiva para a emenda dela para poder elaborar o projeto. E que, assim, verificar a possibilidade, e é uma promessa, espero que faça, governadora, que não seja mais uma mentira, como tantas outras mentiras foram ditas pelo governador Paulo Câmara, que fez a gente mentir por várias e várias ocasiões. A gente espera, sim, que a governadora tenha um olhar diferente para São Bento. Esperamos, sim. A gente queria tanta mudança em São Bento, e a mudança está aí. a mudança está aí para todos que querem ver e observar. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade. discussão, incluindo o vereador Bruno Braga. Vereador Pachequinho, mais uma importante reivindicação que é feita por esta Casa Legislativa. Através do seu requerimento, a gente tem a oportunidade aqui de discutir essas melhorias para o povo da Vila do Espírito Santo. E eu não acho nada demais de pedir a ajuda do governo do Estado, tendo em vista que ali é uma via de PE, com várias promessas de muitos anos e que, de fato, o governo do Estado faça aquela pista. É uma estrada difícil. Vi por várias vezes a ex-prefeita dizer que ali necessitava de uma terraplanagem. Vi por várias vezes a prefeita também solicitar ao governo do Estado melhorias naquela estrada. E por que aqui hoje ela deixou o governo e não se pode mais pedir ao governo do Estado apoio? Dependente de Paulo Câmara ou Raquel Lira, é necessário o apoio, sim, nessa linha do queijo, nessa rota do queijo. Fui vereador aqui no meu primeiro mandato em 2009, junto com o ex-vereador Oscar Dedo. E, nesse tempo, o vereador Oscar já pedia também esses esforços. Então, o processo de estrada está correto no que pede. Não é só o município que tem a obrigação de fazer aquela estrada. Por coincidência, não é uma estrada extremamente só municipal, é uma estrada que é estadual. Então, o governo do Estado deve, sim, dar o apoio. Se não pode fazer a pista agora, asfaltar, mas fazer uma terraplanagem que possa garantir ao povo daquela vila melhor condições de transitar por ali, tendo em vista que o São Bento tem a Vila do Espírito Santo, seu primeiro distrito, em um local de uma potencialidade muito grande. Então, que o governo do Estado possa, sim, fazer melhorias nessa via de acesso que é chamada PE 165, se não me engano. A PE que liga a Lei de Sivuca, na Rua da Pedra, até a Vila do Espírito Santo, chegando à Cachoeirinha, essa a via estadual. E a Rota do Queijo, como sempre se chamou, muitos que vendem queijo em Cachoeirinha daqui do nosso município passam por essa estrada. Então, parabéns a Pachequinho, a Nilton, que tem colocado aqui também esses pedidos a respeito da melhoria da estrada que liga a Vila do Espírito Santo. Continua a discussão. Não tem o que querer discutir, vamos botar o requerimento. Requerimento de número 53 de autor do vereador. Olha só aí. O senhor Escócio, o autor está aí no banheiro, vamos botar, chamela aí. Mas que é o autor do requerimento. O autor está mais forte. Vereador Pachequinho, é o autor do requerimento. Eu vi quando ele saiu aqui, só foi chamar ele aqui na porta. Ele estava onde? Vereador, na hora da votação, você saiu. Em votação, vamos votar todo mundo. Vamos votar todo mundo. O vereador está aqui do lado. Bora votar. Não, você estava dentro do banheiro. Vamos votar todo mundo. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Aprovado por unanimidade, a indicação do vereador Pachequinho. Indicação 57, 2024, de autoridade do vereador, se decreto do hospital, que indica ao prefeito que, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, proceda com a manutenção das caixas de esgoto e troca das manilhas da Avenida Ana Lúcia, Teixeira Ponte e Heriberto Pereira da Costa, antigas travessas do loteamento de Santa Fontes, precisamente entre as ruas Robert Lando de Lima, Corrêa e Maria do Carmo da Silva, antiga rua 5 e rua 11. Bem como que proceda com a recuperação dos acessos, enquanto a parmentação não ocorre, do lado esquerdo das ruas Hugo Leonardo Costa e Farias, e Maria do Carmo da Silva, antiga rua 10 e rua 11, toda situada no bairro de Santa Fontes. Em discussão, a indicação, discutindo ao todo mesmo. Discutindo ao todo mesmo. Vereador, aqui a gente está discutindo o requerimento. Se o senhor quiser fazer graça, o senhor sai e vai fazer lá na cozinha. Aqui a gente está discutindo o requerimento. Bom dia a todos. Mais uma vez, boa tarde agora. Eu não entendo esse vereador agoniado, preocupado, estressado, o vereador Evandro Marinho da Silva, que não se contenta e não consegue ficar calado no seu lugar. Ele mora num bairro, onde eu estou colocando aqui uma indicação, um bairro que na rua 7, deixa eu dizer aqui tudo direitinho. Que indica o prefeito, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a manutenção das caixas do esgoto e troca de manilhas das avenidas da Ana Lúcia Teixeira Pontes, Heriberto Costa, antiga travessa loteamento de Santa Fontes, precisamente das ruas Roberlando de Lima, Correio, Maria do Carmo Silva, antiga rua 5 e rua 11, a rua 11, bem como que proceda com a recuperação dos acessos, enquanto a pavimentação não ocorre, do lado esquerdo das ruas Hugo Leonardo Costa de Farias e Maria do Carmo da Silva, antiga rua 10 e rua 11, toda situada no bairro Santa Fontes. Esse vereador é residente desse bairro e não consegue enxergar o quão caótico está a vida daquelas pessoas que ali residem. não pede ao prefeito do município ou secretário de obras que faça nada por aquela localidade. O esgoto a céu aberto, o lixo, ao Deus dará, ratos, baratas, todo tipo de insetos. e vossa excelência não tem o olhar pelo seu bairro, não pode olhar pelo seu bairro. Está discutindo o requerimento. Então, vereador, se atente, se atente, fique no seu canto caladinho, quietinho. Está discutindo o requerimento, rapaz. Eu estou aqui lendo o requerimento, eu estou lendo aqui minha indicação do bairro que vossa excelência reside. A indicação. Eu quero que vossa excelência fique caladinho e pelo menos volte a favor do requerimento, da indicação. Faça pelo menos isso pelo seu bairro, volte a favor e fique calado. Então, eu quero dizer e pedir encarecidamente ao secretário de infraestrutura, o senhor André Valença, ao prefeito do município, Alexandre, que faça algo para aquela localidade. Que está um absurdo, está caótico a situação daquele pessoal que ali reside. Tivemos que pedir ajuda do empresário Nelson Galvão para poder recuperar um trecho da Rua 11, para poder as pessoas poderem ter o direito de sair de casa, que o carro não sai com os buracos que ali se encontram. Então, é isso que eu estou pedindo aqui nessa indicação. Vossa excelência, se altera, aí quer desviar o foco aqui da indicação. Pelo amor de Deus, pelo menos, faça uma coisa pelo seu bairro, vote a favor. Estudindo o requerimento, vereador Pezinho. O requerimento é muito bom, mas eu queria colocar, eu queria colocar nesse requerimento uma emenda que você pedisse a seu candidato a prefeito que tirasse o esgoto, que ele joga os deletos lá na sujeira do quarto do ovo, joga na Rua 4, Rua 3, Rua 2 e Rua 1. Eu estou pedindo para colocar uma emenda. Se todos os vereadores concordarem, a emenda vale. Aqui eu estou colocando verbal que todos, que sua ex-prefeita passou oito anos no poder e a Rua 3 ficou interditada pelos oito anos. E você, como vereador e babão dela, nunca vem aqui cobrar isso para ir para a Rua 3. De última hora, agora o prefeito, quando ganhou, foi lá e abriu o esgoto da Rua 3 e encanou água. Mas passaram oito anos o povo da Rua 3 jogado lá ao releto. Que a sua prefeita e seu futuro candidato aí que quer, pegou o esgoto do quarto ovo e jogou na porta do povo. Cobra aqui quarta-feira, vereador. Deixe de ser babão. Ô, vereador. Ô, vereador. Vou diminuir. Eu não sei que desespero é esse. É porque eu discutir um requerimento. Para discutir um requerimento precisa de uma zoada dessa. É desespero. Para discutir... Espera aí. Se de que ele não fugiu do assunto, não. Se de que ele... Se de que ele tem que eu assine o seu nome no discurso do requerimento. Não tem problema nenhum que eu assine o seu nome no discurso do requerimento, não, vereador, padre. O senhor mora num bairro. Eu estou pedindo ao senhor, ao prefeito, para consertar que o bairro que o senhor mora, o senhor não pediu. É discutir no requerimento. Discutir no requerimento. Em votação. Em votação. A indicação. Indicação 57. Bora votar. Bora votar todo mundo. Falta um voto. Falta um voto. Aprovado por 11, voto está zero. A apresentação da indicação 58 da aldeia da vereadora Neide, que indica ao prefeito que por meio da Secretaria Municipal de Saúde compre um carro para transportar o paciente de alta, não é, Neide? Em discussão, a vereadora Neide. Vou votar, senhor presidente. Esse requerimento que coloquei é solicitando ao prefeito e à Secretaria de Saúde que disponibilize o médico e também o atendimento com o odotólogo para fazer mensalmente ali naquela região, ali naquele sítio, porque na verdade é muita dificuldade para eles virem para a rua, sempre para o parque. E ali vai atender não só o sítio Itapera, mas o Calunga, Passagem, Catitu, Logradouro e Brauna Quebrada. Então vai favorecer aquelas pessoas ali que moram e precisam tanto de um atendimento mensal. Tem um outro requerimento? Por favor, já coloque. Tem um veículo, para comprar um veículo. Exclusive para a saúde alta. Vai discutir também aí agora? Pode discutir. Vamos botar logo o primeiro. Vamos botar o primeiro requerimento da vereadora Neide. Continue a discussão. A edicação de 58. O outro requerimento é solicitando... Em discussão, vai votar Neide, vai. Depois a senhora discute o outro. O que a senhora fosse votar no seu requerimento? Depois a senhora discute o outro. E um cada vez que assinou, não vai não. De autoridade, vereadora Neide, do hospital, que indicar o prefeito por meio da Secretaria de Forte Saúde, o médico atender no sítio do agrador. Em votação, vereadora Neide, em votação. A senhora já discutiu. Na tapela, em votação, vou aprovar a unanimidade. Indicação da vereadora Neide que é perto para a compra de um carro exclusivo para buscar pessoal de alta. Em discussão, discutindo a autora do mesmo. Esse outro requerimento é solicitando que disponibilize um carro exclusivo para ir buscar as pessoas quando se tem alta. Porque, na verdade, é uma agonia por carro. Porque as ambulâncias nem toda hora podem sair para ir buscar uma transferência. E, às vezes, tem que ficar na casa de apoio esperando à noite ou, às vezes, até no próximo dia para ir buscar. Continua a discussão. Preciso de novo, vereador Cid Cleio. É lamentável, vereadora Neide, no final da gestão 2020, foi comprada uma caminhonete Fiat Toro, única e exclusivamente para a busca de alta de pacientes nos hospitais. Caruaru, Garanhões, Arco Verde, Recife, onde precisassem, Palmares. Mas, infelizmente, o uso desse carro teve outro fim. Como falou o vereador do avanil do seu discurso, carregando pneus, carregando areia, carregando brita, carregando ração para a sítio de motorista de hospital. Então, se acabou o carro, passou três meses na oficina de Cabeção, Jorge Cabeção, lá no Trocão, agora se encontra lá em Elielse, se diz que não encontra peça. Eu acredito no diretor do transporte em Paulo, que disse a dificuldade, mas já que não encontra uma peça, se pudesse realmente comprar um carro, mais um gasto para o município para mais, porque está o carro novo e não se consegue consertar o carro. Então, é um problema que a gente tinha na gestão anterior, que foi sanado já no final, já no final e agora a gente clama de novo, porque todos aqui, os 15, abusam de outurnamente o chefe de transporte do hospital por busca de autos, fora os que a gente vai buscar nos nossos próprios veículos. Então, é preciso, é necessário, agora que reveja e conserta o quanto antes também a feita e tudo, que é nova a caminhonete para esse fim. Continua a discussão, escudindo o vereador Pezinho. Boa tarde de novo. Quero falar aqui que o seu requerimento é muito bom, é de precisão. Hoje, em São Beto do Una, tem um governo que tem o amor ao próximo, tem uma secretária que tem o amor ao próximo, tem um secretário de saúde, um secretário de transporte, que não sabe dar um não a ninguém, aqui é um partido diferente. Alexandre Batite hoje cuida da saúde de São Beto do Una como fosse uma saúde particular. Talvez fosse melhor do que eu, eu estou discutindo a saúde, o assunto, eu estou discutindo, eu estou discutindo o assunto do carro. E a gestão anterior, vereador Nilton, que você defende aqui, tanto, era uma gestão do mal, uma gestão que nunca foi buscar um paciente em hospital nenhum. Aí, de última hora, compraram um carro faltando dois meses para a eleição, para ver se tapeava o povo de São Beto do Una, para ver se diminuiu o tamanho da sua. Mas, hoje, esse governo de Alexandre Batite é um governo que não nega um carro a ninguém. Então, os carros de São Beto do Una do hospital, eles se estragaram, porque roda demais. No outro governo, era cheio de carro novo, trancado ali atrás, escondido a sete chaves. Pobre, não tinha direito a vir do hospital, que o hospital mandasse buscar. No governo de Alexandre Batite, é diferente. Todos os dias, todos os vereadores que foram lá, foram lá, pedem um carro, o carro vai buscar em Recife, Caruaru, Serra Talhada, onde for. Então, os carros rodaram sem ver mais do que no governo anterior, que era o governo ruim, o governo do mal, um governo que não gostava de ninguém. É isso que faz a diferença. Mas o vereador continua babando, continua com a mesma linha. Por isso, que Paruana aqui tem renovação nessa casa, se Deus quiser. Você está de parabéns, vai comprar outro carro sim, porque precisa, porque os carros rodaram demais, que Alexandre Batite é um prefeito humano e gosta do próximo. Muito obrigado. Continua a discussão, discutindo, vereador Pátio Vera. Colegas, boa tarde, né? Colega Neita, parabéns pela indicação, é o que eu digo, tudo que vem para a saúde, esse vereador vai acompanhar, porque eu vejo, e digo mais, em nome aqui da secretária Dalma, do diretor, que é Bruno Andrade, e do diretor de transporte, que é Paulo, eu quero que aqui, 14, comigo, 15 vereador, que ligou para Paulo e ele negou um carro. Várias vezes, a gente vindo de congresso, já teve vereador de oposição, que ligou para Paulo e ele mandou buscar. Então, é até bom, porque bota vereador para trabalhar, porque tem vereador que não tem coragem de ir em Belo Jardim. Na hora que ligar para esse vereador, seja onde for, eu vou buscar. Então, está bem, sua indicação foi boa, ótima, quanto mais carro é melhor. E bota um bocado de vereador também para trabalhar, que nós também temos que se vir. Olha a ambulância passando ali, será que já foi buscar gente doente? Então, foi boa a indicação e estamos prontos para trabalhar, porque a saúde daqui, pior é do Estado, que a gente não arruma nada, mas aqui está se arrumando e os vereadores, Paulo nunca negou e se pedir a esse vereador qualquer hora, 24 horas eu vou buscar. Disturindo o vereador para o Chequinho. Boa tarde a todos, pensei que tivesse delegado ainda. Senhor presidente, eu vou discutir o requerimento, mas antes eu tenho que responder ao vereador Sine Clay, onde ele disse que na última gestão, a ex-prefeita colocou um antoro para carregar os pacientes doentes, não é isso? que era para ser excluído do conceitamento dos joentos. Eu não acho. Um antoro eu acho que tem que carregar mesmo, um pneu, carregar um capim, carregar qualquer coisa. Entendeu? Agora, um carro de carregar os joentos de alta, Neide, um carrinho baixo, um Fiat, um Palio, agora um antoro aberto para carregar pneu mesmo. não soube. Entendeu? Agora, parabenizo a vereadora Neide pela sua preocupação de carregar os pacientes de alta. Eu acredito que o prefeito Alexandre Batite vai colocar sim um carro para atender não só a você, mas o seu pedido e quem vai ganhar com isso é a população que está de alta em outras cidades. Incluindo o vereador Nilson da Rádio. Quero parabenizar a vereadora Neide para a iniciativa de colocar esse requerimento. Só que quando se fala uma touro em carregar pessoas de alta, o carro mais confortável que nós temos hoje é uma touro cabine dupla. Nem se compara o conforto de uma touro cabine dupla que é a que tem aí que foi deixada para carregar os joentos as pessoas que estiverem de alta. Não compara com nenhum carro desse não. é super confortável. Agora, isso aí eu digo que eu vi, eu vi. Dia 4 de janeiro ela já estava carregando a areia. Já estava carregando a areia. Ela é aberta vereador, mas à frente ela cabe 4, 5 pessoas com motorista. Aí a gente vê, por exemplo, Paulo, eu tiro o chapéu para Paulo. Paulo, eu tiro o chapéu para Paulo, sempre que a gente pediu ele nos atendeu. Eu também já fiz muito para atender ele. Por exemplo, ele diz, Nilton, a ambulância do Espírito Santo vai fazer uma transferência. Tem carro aí para ficar à disposição do povo do Espírito Santo para cá? Aí qualquer coisa você pergunta a ele. Pode ficar tranquilo. Aí são os dias que nós dão 4, 5, 6 viajos aqui. E outra coisa, outra coisa, vereador, deixa eu lhe explicar, deixa eu lhe explicar. Quando a nossa ambulância está aqui, pádio mora aqui na rua, e vive aqui na rua. Você vê a nossa ambulância entregando paciente nas casas aí? Porque eu libero. Está liberado. O paciente não está aqui de alto no hospital. É para levar na rua do Estereiro, vai. É para levar no... Aonde for, a gente manda. João Paulo, Bruno aqui, já vai ajudando. Sabe por quê? Porque uma mão lava a outra. Oxigênio, a gente já foi levar em sídio, em tudo. E a gente sempre fez isso e faz. Muito obrigado. Parabéns, Neide, pelo seu requerimento. Incluindo o vereador Bruno Braga. Vereadora Neide, de fato, seu requerimento é muito importante. A gente necessita dessa ajuda e desse apoio na questão da saúde, na questão das altas. E a gente diminuía muito o trabalho das ambulâncias, não só de São Bento, mas de todo o estado de Pernambuco, se a gente tivesse um estado que funcionasse com as suas cirurgias, com as suas marcações, com a regulação de fato acontecendo. A semana passada aqui no hospital, foi transferido um senhor com uma quebradura no fêmur. O médico precisou ir nessa transferência para Recife, porque a saturação do senhorzinho estava abaixo e o médico acompanhou. Chegando no Recife, o hospital atendeu o senhorzinho, pediu uma nova senha, colocou o senhorzinho para a Serra Talhada. Veja o sofrimento desse senhor. Isso na semana passada aqui no hospital de São Bento. Saí de São Bento para ir para Recife, o governo do estado não atendeu esse senhorzinho, ele teve que ir para a Serra Talhada com uma nova senha de regulação. O médico passou o dia inteiro, veio chegar aqui no início da madrugada de volta no hospital de São Bento. Tirou durante todo um dia um médico plantonista aqui no hospital num surto como a gente está de virou. Veja a situação da central de regulação. O quanto essa ambulância andou e o quanto desfavoreceu para que esse carro estivesse aqui indo buscar essas altas. Outra questão que é muito grave, fechar o hospital Fuzan em Caruaru, onde as nossas gestantes têm bebê lá em Caruaru? Aí agora vai botar as gestantes para Palmares, para Nazaré da Mata, para Recife, que a regulação... Só um minuto. A Fuzan não está fechada, não. Diminuiu cada dia, mas diminuiu os leitos de lá. Está diminuindo os leitos, fechando leito após leito. Perguntar aos médicos aqui do hospital, eles ligam pedindo a senha, dificilmente uma senha tem saído para Fuzan. Que 90% saia Fuzan ou Dom Moura. Agora a maioria das senhas estão saindo para Recife, Palmares, Nazaré da Mata. É onde está indo as nossas gestantes. E nos próximos meses vão fechar totalmente os leitos da Fuzan, porque é esse o governo Raquel Lira. Então veja a dificuldade dos municípios do interior para mandar o povo de São Bento para alta complexidade. O vereador Cid Cleia é motorista aqui do hospital. Ele sabe do sufoco que é. Muitas vezes, seis, sete altas em Recife, uma ambulância só cabe dois. Escolher quem deixar para ir buscar depois. A dificuldade é muito grande e vai piorar por conta que o governo do estado não tenha atendido o povo do interior. Chega em Recife, manda para outros hospitais e manda de volta de capital para o interior. Coisa nunca vista em Pernambuco. Coisa nunca vista. Então a gente, de fato, necessita que esse requerimento seja atendido, que a gente favoreça, de fato, o transporte para buscar as altas, mas que o governo do estado também faça a sua parte. atenda o povo do interior. Quando for transferido com uma senha, receba o paciente. Não faça ele ficar bolando daqui para Recife, Recife, Serra Talhada, Nazaré da Mata, Palmares, uma gestante dentro de uma ambulância. Aí vem aqui o vereador dizer tem gestante que pare dentro da ambulância. Também, num labirinto desse, num labirinto desse dentro de uma ambulância tem que parir mesmo. Mas se Deus quiser, nós vamos ter o bloco cirúrgico funcionando aqui para a gente tentar resolver e sanar essas demandas. Mas é muito importante ser o requerimento dele, mas é importante também que o governo do estado faça a sua parte. E eu quero aqui também parabenizar todos os motoristas do hospital efetivos, contratados, porque de fato, às vezes, até em contraturno vai trabalhar para favorecer e buscar o povo de alta nas cidades aí afora onde tem regulação pelo SUS. muito obrigado, muito obrigado, presidente. Eu fico olhando, escutando, né, porque eu atrapalhei demais o discurso. Aí, a discussão do requerimento é para um ator no hospital, um carro de alta. Do carro para buscar alta, né? Aí se fala em ambulância, se fala em tudo, se mistura tudo. O outro vereador disse que todo não é carro de transporte, meu pai disse. Em votação, requerimento. Quando for discutir requerimento, vamos discutir o que tem no requerimento. Nove, dez, falta um voto. Dez, falta um voto. Quem falta votar? Bora, Neide. Cabe aí. Aprovado a unanimidade. Mas está votado, ele vai botar o voto dela. Indicação agora da vereadora Cícero, se vocês forem discutir. Vereador, o senhor pode ir embora, pode ir embora, pode ir. O senhor está liberado, vai embora, vá. O senhor está liberado, vai embora, vá. Vá, vereador. Vai embora? Indicação da autoria da vereadora Cícero da Rona que ia indicar ao prefeito que proceda com a construção da sede própria do Crais da Rua Nova, discutindo o requerimento, vereador, o que tem no requerimento. Em discussão. Não tem o que eu quero discutir, coloque em votação. Vamos votar. Em votação. Estou, vereador. Quanto que o senhor diz. Aprovado por unanimidade, 11 votos a zero. para o requerimento verbal, requerimento verbal, o requerimento verbal todo de uma vez. Votar o requerimento verbal todo de uma vez. Bora lá. Vota. Vocês aprovam, vereadores, isso? Em votação, todos os requerimentos verbais. Aprovado por 11 votos, sem o voto de Pachequinho, que já se retirou da sessão. Encerra presente reunião, marcando outra palavra, próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir.